A comissão. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a concessão da rodovia MG 424 e a instalação de praça de pedágio no trecho entre os municípios de Vespasiano e Pedro Leopoldo. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no diário do Legislativo de 25 de 6 de 2019, ofício do senhor Joselito Rodrigues de Castro, diretor executivo da concessionária AB Nascentes das Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 192-2019 dessa comissão que solicitou à concessionária Nascentes das Gerais, em Divinópolis, pedido de informações em atendimento ao ofício da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, relativas ao termo aditivo de contrato firmado entre o Governo do Estado e essa concessionária, para a construção de trevo e rotatório no acesso à Fortaleza de Minas, na rodovia MG 050, bem como a previsão da data de início e o tempo de duração da obra. O ofício do senhor Mário Rodrigues Júnior, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento número 871-2019 dessa comissão que solicitou ao diretor-geral da NTT pedido de informações sobre como tem sido feita a fiscalização pelo órgão do cumprimento do Estatuto do Idoso pelas empresas de transporte coletivo interestadual no que se refere à gratuidade e aos descontos garantidos aos idosos. A presidência avoca a relatoria do Projeto de Lei nº 815-2019, designa ainda o deputado professor Irineu como relator da visita ocorrida em 24 de 6 de 2019 do município de Contagem ao Córrego Ferrugem. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições dispenso a apreciação do plenário. Requerimento 1860-2019, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, seja encaminhado a CETOP, pedido de providência para que seja garantida a destinação integral dos recursos advindos à aplicação de multas às concessionárias Ferrovias Centro-Atlântica e MRS Logística. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 1861-2019, requer seja encaminhado à Secretaria de Infraestrutura, para que seja estruturada a Superintendência Ferroviária do Estado, órgão de competência para planejar e executar projetos ferroviários estaduais, com prioridade à viabilização de ações necessárias para ampliação do metrô na RMBH. Em discussão, em votação, requerimentos, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passamos à terceira fase dessa reunião que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a concessão da rodovia MG 424 e a instalação de praça de pedágio no trecho entre os municípios de Vespasiano e Pedro Leopoldo. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Esses estão presentes? Sr. Pedro Calixto Alves de Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, representando o secretário Marco Aurélio de Barcelos Silva. Diego Álvaro dos Santos, prefeito de São José da Lapa. José Roberto Filho, prefeito de Prudente de Moraes. Cristiano Elias dos Reis Costa, prefeito de Pedro Leopoldo. Cristiano Pereira, procurador do município de Pedro Leopoldo. Registramos ainda a presença do Sr. Geraldo da Cruz Alves Andrade, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Sr. Antônio Carlos Magalhães, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Sr. Aziz José Ferreira, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Sr. Marcos Antônio Pereira Marinho, vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Sr. Nivaldo Gonçalves Pereira, vereador da Câmara Municipal de Prudente de Moraes. Vereador Juarez de Silva Oliveira. Sr. Juarez da Silva Oliveira, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes. Altamiro Fortunato Filho, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de São José da Lapa. Sr. Luiz Otávio Gomes da Silva, vereador de São José da Lapa. Salim Salema Pimenta, vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Audiência a pedido do nosso amigo deputado estadual Cleitinho Azevedo. E, em sua pessoa, justifico a sua ausência, que está em reunião com o governador Romeu Zema e ainda não conseguiu se deslocar da cidade administrativa para estar conosco a tempo desta reunião. Então, nós temos aqui, por costume, fazer a seguinte metodologia de debates. Primeiramente, passamos as palavras aos deputados, membros da comissão. Posteriormente, aos deputados que se fazem presentes, prestigiando esta audiência pública. É o caso do deputado Dalmo Ribeiro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Também o deputado professor Wendel, prestigiando aqui o trabalho da nossa Comissão de Transportes e Obras Públicas no dia de hoje. E, posteriormente, passaremos as palavras aos inscritos, por ordem de inscrição. Então, solicito a nossa assessoria que tome nota dos interessados em fazer o uso da palavra. Indago aos senhores deputados presentes se gostariam de fazer uso da palavra. Com a palavra, meu amigo deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar a vossa excelência. Agradecer muito a recepção desta Comissão de Transportes, que vossa excelência preside tão bem, com tanta dedicação. Eu quero comentar o deputado Celinho do Centro do Céu, professor Wendel. Quero comentar o caríssimo prefeito, Marião. Saudando vossa excelência, quero comentar os demais prefeitos, doutor Cristiano. Caríssimo doutor Calisto, representando aqui o nosso secretário, Marco Aurélio. Caríssimos vereadores, meus amigos, Gilberto. Aqueles que, mais uma vez, nos dão a honra de participar aqui da audiência pública, aqui na Assembleia Legislativa. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês têm tido uma participação importante nesse movimento. Aliás, não é de hoje, desde o ano passado. Essa parceria, esse compromisso, todos vocês, caríssimos prefeitos, poderão sempre ter da nossa presença parlamentar, a nossa presença no processo, presença na Assembleia e também dialogando com o governo. Eu quero dizer com muita tranquilidade, caríssimos amigos, professor Wendel, que estresse a situação vem acompanhando desde o ano passado, doutor Calisto. Quando nós tivemos uma ação, uma visita importante, junto ao Tribunal de Justiça, nosso procurador do município brilhantemente apresentou todo o arrasoado, como também fomos em comitiva no Tribunal de Contas do Estado. E pudemos, através de um trabalho forte de nosso procurador, de toda a comunidade, fazer com que o conselheiro pudesse suspender o edital, razão pela qual tivemos a suspensão do edital que está prevalecendo até hoje, tendo, em virtude, os vícios insanáveis de continuidade. Então, eu quero cumprimentar, cumprimentar o prefeito Marião, que teve essa liderança fantástica desde o primeiro momento, através do comitivo, dos prefeitos, liderando sempre, como V. Exª fez. Quero cumprimentar o nosso procurador e todos aqueles que puderam conduzir conosco também, junto às audiências que fizemos no Tribunal de Contas. E, mais uma vez, aqui estamos, aqui nos reunidos. Saudando o professor Wendel, que já fez uma reunião, uma audiência na semana passada, e hoje com o deputado Caetinho, novamente, o deputado Caetinho, que hoje também realizou, pediu para solicitar essa audiência. Doutor Calixto, eu quero que V. Exª pudesse levar a mensagem ao nosso caríssimo secretário Marco Aurélio, que essa preocupação é muito grande. O vetor hoje norte é um desenvolvimento que não pode, inclusive, ter dúvidas quanto à sua rota do desenvolvimento. E, com certeza, quando se fala em pedágio, nós já tivemos a sensação forte no ano passado, a comunidade quer interagir, e nós sabemos perfeitamente hoje os planos do governo. Aliás, eu participei do primeiro encontro, quando V. Exª estava presente, quando ele pôde manifestar hoje o propósito do pedágio na 424. E, V. Exª tem, acima de tudo, essa ciência que está ocorrendo, que não somos contra nada. Nós queremos o desenvolvimento da nossa região. Nós queremos mostrar o potencial que temos de nossa região na geração de empregos, na garantia, inclusive, de empregabilidade, e a dificuldade também de instalação nessa praça de pedágio. Então, eu quero, mais uma vez, eu tenho, acima de tudo, esse compromisso muito grande desde o ano passado, nesse trabalho que desenvolvemos junto ao tribunal, audiências públicas, participação lá na comunidade, para que V. Exª possa levar também ao nosso secretário, como já levamos ao nosso governador, essa preocupação que temos. Sabemos hoje que o governador tem essa meta, tem esse pensamento, mas nós temos que dialogar e nós temos que discutir mais essa questão, que ainda não tenha muita coisa para se apresentar. Há uma que o nosso município hoje, ele com certeza está dentro da rota do desenvolvimento, precisamos mesmo, e qualquer coisa que venha, inclusive, obstacular, nós teremos sérios prejuízos na empregabilidade, no desenvolvimento. Então, nós gostaríamos, sim, muito de que V. Exª pudesse levar. Eu, particularmente, já conversei com o nosso secretário, fizemos as ponderações com ele, muito declaradamente, mas a gente gostaria mais de amadurecer esse debate. A Casa, o Parlamento é para isto, é o Parlamento para ouvir as propostas. Eu pude acompanhar a audiência passada, estava viajando, em uma audiência também fora da Assembleia, e ouvir a sociedade interagida, todos aqueles preocupados, trazendo suas sugestões, os seus pontos de vista, e, principalmente, trazendo sugestões ao próprio governo. O bom isto é, realmente, dentro dessa comissão. Nós vamos ouvir todos aqueles que estão aqui, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, as pessoas que vão trazer opinião nessa proposta que o governo pretende manifestar. Eu quero, mais uma vez, caríssimo prefeito Marião, me colocar inteiramente à disposição de V. Exª e de outros municípios nessa empreitada aí, não somente aqui, mas como também, se necessário, for junto ao próprio governador. O nosso secretário Marco Aurélio, o doutor Caliço, está aqui, é muito acessível de conversa, é uma pessoa do fino trato, conhece muito, 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 é só elogiar a conduta dele. Quando ele esteve aqui na Assembleia, inclusive, fiscaliza, eu pude questionar com ele a 424 também. Então, nós estamos aí nesse caminho. É por isso que é importante nós debatermos esse assunto. Vocês podem ter certeza absoluta que nós iremos caminhar com vocês. Nós iremos estar muito juntos, muito preparados para que o governo possa, acima de tudo, revisar esse assunto tão importante e que nos afunde. Esse assunto que conta, subjúdice, até hoje, tem que deixar bem claro, através do próprio Tribunal de Contas, com uma ação que, muito bem levantada pelo nosso procurador que está aqui, que qual elucidou exatamente os pontos principais. E, sem nenhuma dúvida, o conselheiro acolheu e ainda nós não tivemos nenhuma ação modificadora. Então, prevalece, sim, uma decisão judicial. Nós temos que fazer um convencimento para que isso possa ocorrer. Mas, de qualquer maneira, eu quero registrar a todos aí os meus agradecimentos, o meu compromisso mesmo de caminhar com todos. A palavra de todos aí, mas eu fico muito feliz, presidente, Vossa Excelência, a conduzir esses trabalhos e poderá sentir a responsabilidade daqueles todos que irão aqui trazer a sua fala. É uma fala preocupante, exclusivamente destinada ao desenvolvimento do nosso município e de nossa região. Os prefeitos estão aí. Eu faço muita questão de dizer que eu nunca vi uma unidade tão forte como esta. Quando nós fomos buscar essa decisão junto ao próprio tribunal, os prefeitos todos, vereadores todos, irmanados nesse sentimento, exclusivamente em defesa do desenvolvimento e da empregabilidade. A todos, muito obrigado. Obrigado, deputado Daum. Vossa Excelência, sempre muito ponderado e engrandece os trabalhos dessa comissão com o seu tirocínio, com a sua experiência política. Tenho certeza aqui que os prefeitos da região e toda a população da região se sentem muito prestigiadas também com a atuação nessa batalha. Passo a palavra ao deputado professor Wendel. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui nosso presidente da comissão, que é o vereador, o deputado Léo Portela, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos à frente dessa comissão e parabenizar também por essa audiência pública tão importante para a região metropolitana, importante também para os municípios que compõem a MG 424. Quero aqui cumprimentar grande amigo, sempre aqui ao lado dessa casa. Eu estou aqui no primeiro mandato, mas tenho aprendido muito com o deputado Daum, que veio comigo em algumas lutas, dentre elas a da Serra da Piedade, e tem nos somado força e trazido toda a sua experiência. Daum, você está aí, tantos mandatos, eu estou iniciando aqui os trabalhos, fui vereador em Belo Horizonte, então tenho aprendido muito com vossa excelência e quero parabenizá-lo pelo trabalho que vossa excelência realizou e vem realizando em defesa dos municípios, principalmente Pedro Leopoldo, que o senhor já tem um trabalho muito consolidado. Então, quero cumprimentá-lo e dizer que a gente tem aprendido muito com o seu trabalho e se inspirado na forma propositiva e na forma correta de fazer política. Isso é importante, a gente aprender com quem já deixa e vem deixando sua marca. Então, parabéns por essa proposta de estar aí junto dessa comissão defendendo. Quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, o prefeito Marião, que também é um grande artífice dessa luta e vem construindo uma grande liderança na construção da defesa também lá da MG 424. Cumprimento também o prefeito, que é o prefeito Diego, também do município de São José da Lapa, não pôde estar conosco aqui na semana passada, mas estava representado, também um outro grande artífice nessa luta. E cumprimento também o prefeito Prudente de Moraes, Zé Roberto, que estava na audiência passada, também um grande líder do vetor norte e que também terá uma influência muito grande nessa construção desse projeto. Então, cumprimento os três prefeitos aqui presentes. Cumprimento também o amigo, companheiro Salim Salema, vice-prefeito Pedro Leopoldo, estava presente aqui na última audiência e também tem sido um grande artífice nessa luta. Desde o primeiro momento, Salim, você abarcou também nessa bandeira de defesa. Parabéns pela sua garra, pela sua luta. Isso é muito importante, ter todas as lideranças coesas e construindo o mesmo objetivo de lutar pelo cidadão, pelo munícipe, que é a função primeira nossa como parlamentar. Cumprimento todas as lideranças aqui presentes. Os vereadores de Pedro Leopoldo, grande parte aqui estiveram aqui, estão novamente nessa audiência, estiveram na semana passada, deputado Dalmo, estão mais uma vez mostrando que fizeram jus ao voto que receberam de estar aqui, presente, lutando em prol dos munícipes. E cumprimento também o vereador Cidilei, de Matuzinhos, grande amigo, companheiro, que está aqui. Na pessoa dele também cumprimento todos os vereadores dos outros municípios, além de Pedro Leopoldo e Matuzinhos, que também se fazem presentes junto com todas as lideranças. Rapidamente, presidente, só para trazer aqui um preâmbulo, que daqui a pouquinho eu tenho também uma audiência pública aqui na outra comissão que eu presido. Só para trazer um preâmbulo, na semana passada fizemos uma audiência e que bacana a gente ver nessa casa duas audiências. Isso demonstra a força desse tema que é a MG 424, um tema muito caro a cada um de nós que defendemos a região metropolitana. Então, isso é muito propositivo e a gente fica muito feliz de saber que em menos de uma semana duas grandes e importantes audiências acontecem nessa casa e só mostra a força que essa casa, deputado Dalmo, vem trazendo em defesa da MG 424. Aqui, cumprimento o nosso chefe de gabinete, do secretário, estive com ele ontem lá no troféu Tancredo Neves, pude receber lá a comenda junto com ele. E quero dizer que o secretário de Juntos esteve aqui, o Diogo, ele esteve presente aqui na última reunião, na última audiência. E nós saímos aqui com uma satisfação quando ele disse que é possível reavaliar. Porque eu acho que aqui, como disse muito bem o amigo deputado Dalmo Ribeiro, que ninguém aqui é contra o desenvolvimento daquela região. Ninguém é contra aprimorar, como diz o prefeito também lá de Prudente de Moraes, que é importante a alça, o anel, que vai tirar o trânsito dentro daquela cidade, Prudente e Matuzinhos. Está ali o Cidley, que também é defensor desse projeto, porque sabe a importância de tirar o trânsito de dentro da cidade de Matuzinhos. Mas eu acho que a grande questão aqui é a praça de pedagem entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Porque ali a rodovia já está duplicada, a rodovia já tem uma estrutura diferenciada de outras rodovias mineiras no Estado. Então, não é justo colocar na conta do cidadão de Pedro Leopoldo algo que não vai beneficiar diretamente a ele, porque hoje já conta com uma estrutura a altura para ele se deslocar de Pedro Leopoldo para cá e tanto de Belo Horizonte também para Pedro Leopoldo. O projeto traz benefício, sim, para Prudente, traz benefício, sim, para Matuzinhos, mas, além de Pedro Leopoldo, nós temos também o município de São José da Lapa, que será prejudicado se for instalada a praça de pedagem, onde previa o projeto do governo passado, que parece ser o mesmo projeto. Então, aqui fomos bem claros, as pessoas aqui, várias lideranças presentes hoje, estiveram aqui na semana passada, deputado Léo Portela, e aqui manifestaram esse argumento, que não são contra, mas que, sim, são contra a praça de pedagem entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso manifesto contrário. Nós aqui aprovamos alguns requerimentos, que eu tenho certeza que Léo Portela, com toda a sua habilidade, com toda a sua perpicácia, com toda a sua experiência, com toda a sua luta em prol da região metropolitana, que vem sempre fazendo parte dos seus trabalhos, irá também aqui aprovar uma série de requerimentos para que a gente não fique só nas audiências públicas. Dentre os requerimentos que nós aprovamos, prefeito Salim, que nós aprovamos, foi uma grande reunião com o secretário, que, infelizmente, não pôde estar aqui no dia e também não pôde estar aqui hoje, para que a gente possa levar um grande grupo, todos os deputados que querem somar essa luta, mais o deputado Dalmo, que já está nessa luta, antes de todos nós, o deputado Dalmo Ribeiro, mas para que a gente possa realmente levar, junto com todas as lideranças políticas, lideranças comunitárias, lideranças empresariais, levar o manifesto, não ao pedágio entre Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Então, conte com o apoio desse deputado Dalmo, quero estar aí contigo, somando força, mais uma formiguinha, mas para somar força, prefeito Marião, com vocês nessa luta, porque aqui nós não temos partido, aqui nós não temos bandeira de X e Y, aqui nós temos várias lideranças políticas, cada uma com sua importância, cada uma com sua história, lideranças que já vêm, como o Léo, como o Dalmo, fazendo um trabalho brilhante na Assembleia, lideranças como eu, que estou recém-chegado, tive uma experiência municipal como vereador, lideranças como o prefeito Marião, como o vice-prefeito Salim, tantos outros prefeitos aqui, mas que têm um propósito só, somar força para que seja equilibrada essa ação e traga, sim, benefício aos municípios que eu já citei, mas que também não traga prejuízo e mais um ônus para o cidadão de Pedro Leopoldo, também da cidade de São José da Lá, que pagam seus impostos como qualquer outro cidadão desse país e não podem ser penalizados com mais um custo, que vai barrar, inclusive, o desenvolvimento nas cidades aqui citadas. Então, parabéns a todos pela luta e que nós sejamos vitoriosos no alcance desse objetivo, do equilíbrio desse projeto da MG 424. Obrigado, deputado professor Wendel. Antes de passar a palavra para o deputado Celinho do Sintrocel, titular dessa comissão, quero anunciar a presença do senhor Denis Aparecido Valério, fundador da ONG Moto Resgate Voluntário. Com a palavra, o deputado Celinho do Sintrocel. Presidente, quero aqui agradecer a oportunidade de me manifestar nesta audiência pública, primeiramente, parabenizar ao deputado que tomou a iniciativa de aprovar o requerimento, nosso deputado Cleitinho, mas justificar também, na mesma linha, a ausência dele aqui, justamente porque está em deslocamento naquela região do vetor norte para cá e que certamente está proporcionando esse atraso. Cumprimentar aqui os demais deputados presentes, cumprimentar todas as lideranças políticas, vereadores, também cumprimentar o prefeito Pedro Leopoldo e o representante do governo da Secretaria de Infraestrutura, Pedro Calixto. Eu quero também me manifestar na mesma linha, presidente, e, novamente, fazer algumas considerações. Quando cheguei aqui à casa hoje, fui abordado por alguns representantes da sociedade do povo de Pedro Leopoldo e também fui procurado por centrais sindicais dos trabalhadores e das trabalhadoras, Pedro Calixto, colocando as suas preocupações no sentido de estabelecer essa praça de pedágio justamente em Pedro Leopoldo. O que deu para a gente poder observar é que a iniciativa do governo de fazer o pedagiamento nessa rodovia, ela é necessária. A gente sabe que hoje, dado a crise, dadas as condições, que é a realidade que o país passa, que o Estado passa, há necessidade de se fazer política de infraestrutura, de investimento, porém, dado a falta de recurso, a forma que o Estado está tendo que colocar é a questão do pedagiamento de concessões de rodovias. Mas a gente fica aqui buscando um apelo à Secretaria de Infraestrutura, porque o que chegou até nós é que uma parcela muito grande da população de Pedro Leopoldo, a população jovem, a população trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras de Pedro Leopoldo, saem de Pedro Leopoldo para se deslocarem para a cidade administrativa ou para a capital do Estado, para poder fazer o exercício da sua função no setor ou na empresa ou no governo que ele presta o serviço. E esses trabalhadores e essas trabalhadoras, na maioria, que vão pagar essa conta de ter que pagar mais um título de imposto, mais um pedágio, e isso sacrificando muito esses trabalhadores quando, do deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa. Na mesma linha, a gente também tem, Pedro, outros trabalhadores que se deslocam de Belo Horizonte para ir também para Pedro Leopoldo. Nós queremos, na mesma linha dos demais deputados que me antecederam, dizer que todas as obras são importantes, não estamos fazendo nenhum tipo de campanha às obras necessárias de duplicação, de pavimentação, de poder garantir uma melhoria de desenvolvimento para Matuzinho, para o Dente de Moraes, mas nós não podemos permitir que a população, o povo de Pedro Leopoldo, pague essa conta por um investimento que vai ocorrer em outras rodovias ou em outro trecho dessas rodovias. Por isso, nós estamos muito preocupados, e eu venho acompanhando atentamente quando se fala nessa questão de pedagiamento, porque nós estamos com a eminência de sair aqui, dentro do governo de Minas, através do governo federal, a concessão da BR-381 Norte, que liga a capital do Estado ao leste de Minas, ao Vale do Aço. E nós estamos ali a todo momento querendo discutir a modulação, que modulação é essa de concessão, como é que vai ser feito isso, quantas praças de pedágio vai ter, será que as pessoas têm que primeiro pagar um pedágio para depois poder ter uma obra pronta? E ele vai pagar de uma coisa, no caso de Pedro Leopoldo, que já está pronta? Eles já estão com a rodovia pronta, já executada, duplicada? E a gente não está conseguindo entender, porque esse debate, ele precisa ser feito de uma forma muito madura, de uma forma muito tranquila, mas não de forma nenhuma tentando retroceder na linha do investimento, mas também de não penalizar a população. E hoje nós sabemos que a grande parcela da sociedade está com seus salários congelados. Nós estamos aí com o anúncio de dívida, de renegociação de dívidas, falando em congelamento de salário de trabalhador, servidor público em seis anos, aumento mais de alíquota de previdência. E agora nós vamos colocar mais uma taxa para que eles possam estar pagando o pedágio. Enfim, o salário desses trabalhadores, dessas trabalhadoras da sociedade, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras, vão ficar comprometidos em uma grande percentual com relação a esse volume de impostos que está sendo colocado hoje nas costas dessa parcela da sociedade. Por isso, eu quero aqui dizer, pedir, doutor Marco Aurélio, ele tem, assim, aquela capacidade e entendedor muito grande dessa matéria, como tem toda a equipe da Secretaria de Infraestrutura, mas de encontrarmos uma forma de garantir o investimento da infraestrutura, que seja para Matuzinho, para Presidente Prudente, mas Prudente de Moraes, mas que não seja colocando essa população de Pedro Lopoldo pagando o pedágio. E, por isso, eu faço esse apelo, deixo aqui a minha colaboração no sentido de a gente encontrar novas saídas. Da mesma forma, eu estou pedindo, com relação a 381, nós queremos participar dessa questão, desse estudo, dessa modelagem, das audiências públicas da NTT. Nós queremos discutir tudo isso com profundidade, para que a sociedade não venha aclamar, reclamar, questionar, porque a sociedade está sendo muito penalizada. Não somos contra, não sou de forma nenhuma tentando aqui me posicionar contra o desenvolvimento desse setor todo, que é a esperança de Minas Gerais, desse setor, desse vetor aí norte ali, mas nós sabemos que precisamos encontrar de formas diferentes. E aqui a gente vem fazendo um apelo. ontem, na semana passada, presidente, nós tivemos a oportunidade de estar nessa casa aqui, lançando o livro que o deputado Sávio Souza Cruz, junto com o doutor Onofre, colocou, com relação à Lei Candir. E, ao mesmo tempo, na mesma semana, nós vimos o Supremo, através do ministro Gilmar Mendes, colocando a discussão da Lei Candir, junto com o Supremo. Então, nós precisamos fazer com que essa Lei Candir possa vir mais recursos para Minas Gerais. Não podemos fugir desse debate. Precisamos colocar a responsabilidade do governo federal em colocar mais recursos em Minas, colocar mais investimentos em Minas. E Minas está isolada, Minas está esquecida pelo governo federal há quase 36 meses, há três anos. e nós agora vamos pagar mais uma conta, o governo federal não coloca dinheiro em Minas, e tudo que precisa de fazer investimento, quem vai pagar a sociedade? Então, nós precisamos bater, pires bater, mala bater, ir lá no Congresso, colocar para o governo federal, que é uma forma dele reconhecer, o direito de Minas com 135 bilhões de reais, com a Lei Candir, e desses recursos que possam vir de forma gradual, possa ser empregado nessa rodovia de Matuzinho, de Prudente de Moraes, e não penalizar a toda a sociedade de Pedro Loupoto. É um apelo, mas sabemos da dificuldade que Minas está passando, sabemos das dificuldades do doutor Marco Aurélio, de toda a sua equipe, que é muito competente, muito capaz, mas que precisamos encontrar uma outra maneira que não possa sacrificar principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras. São essas minhas considerações, mas, mais uma vez, eu quero deixar aqui os meus parabéns pela belíssima iniciativa do deputado Cleitinho de trazer a nova casa, a Assembleia Legislativa, um tema para que possa ser de relevância e debate aqui na Comissão de Transporte, presidida pelo nosso deputado, que aqui faz de forma muito, muito competente que nós estamos aqui com o deputado Léo Portela. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Celinho do Sintrossel. Antes de passar a palavra para os oradores inscritos, gostaria de indagar aos prefeitos se gostariam de fazer uso da palavra. Essa comissão entende que a participação dos prefeitos é indispensável, e, principalmente, aqui de uma região onde eu tenho um carinho tão grande, onde eu tive uma votação tão expressiva, cito aqui Prudente de Moraes, onde eu sou cidadão honorário, com muito orgulho, cito aqui meu amigo Juarez, ex-prefeito, se faz presente, Marião Pedro Leopoldo, tem uma história antiga ali também, quase casei em Pedro Leopoldo, fui noivo ali em Pedro Leopoldo, tem muitos amigos ali, Vespasiano também, São José da Lapa. Então, é importante que os caros amigos prefeitos se manifestem nesse momento, porque aqui vocês vocalizam a voz do município, vocês trazem a essa Casa de Leis a voz do município, a voz do povo de Pedro Leopoldo, do povo de Vespasiano, do povo de Prudente de Moraes, do povo de São José da Lapa, de toda a região. É importante que essa Casa tenha os ouvidos abertos para escutar as demandas dos prefeitos, porque a Casa dos Mineiros, a Assembleia Legislativa, é uma Casa Municipalista, e nós prezamos pela participação de vocês. Então, indago aos amigos prefeitos, se gostariam de fazer uso da palavra. Com a palavra, o prefeito Marião. Boa tarde, presidente Léo Portela, no qual estendo os cumprimentos à mesa. Agradecer aqui a participação de todas as autoridades que estão aqui no plenário, que vieram acompanhar, junto com a comunidade. É muito importante esse debate trazido à Assembleia Legislativa, e vou ser bem breve, que eu vou deixar os outros prefeitos, e também aqui o procurador de Pedro Leopoldo, onde ele vai passar as questões legais que foram elaboradas em relação a essa licitação, essa concessão do transporte. Também cumprimentar aqui o Calixto, que vem representando o secretário, no qual fez uma visita a Pedro Leopoldo ao meu gabinete, apresentando o projeto que eles estão prosseguindo. Então, para deixar bem claro, não está havendo nenhuma modificação do projeto inicial, é um projeto que está dando continuidade, e que isso, infelizmente, traz grandes prejuízos para a nossa região, a região do aeroporto de Confins, aqui não está presente, mas é participante também o prefeito de Confins, o nosso amigo Totô, que participou tanto da assinatura que nós fizemos a ação no Tribunal de Contas do Estado, também a cidade de São José da Lapa, que também assinou junto, e também cumprimentar o nosso amigo aqui, o prefeito de Prudente Moraes, que, com certeza, vem buscar para a sua cidade o desenvolvimento e que quer o melhor para toda a região. Mas aqui também buscando que esse pedágio venha contrário à lei que determina, a Lei 13.449, de 10 de janeiro de 2000, que é o Proconfins, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o Proconfins, e da Outras Providências, onde cita as nossas cidades, onde deveriam ter incentivo para o desenvolvimento e não o que está sendo proposto hoje pelo governo do governador Romeu Zema, que é o contrário, é trazer para a nossa região um empecilho para o desenvolvimento. Bem colocado aqui no projeto do Proconfins, um projeto aprovado por essa casa, é incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, especialmente dos municípios de Lagoa Santa, Confins, Matosinhos, Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da Lapa. Então, é o contrário do que está a lei hoje aprovada, desde 2000, do que está sendo proposto pelo governador hoje, de dar continuidade a um pedágio que não está trazendo nenhum incentivo para a nossa região. Pelo contrário, nós somos bem dizer, eu falo em nome de Pedro Leopoldo, um bairro de Belo Horizonte, onde nós dependemos de tratamento de saúde de alta complexidade, fazer aqui em Belo Horizonte, e isso, com certeza, encarece para toda a comunidade. Nós dependemos de várias áreas do setor, de faculdades, de educação, que são feitos diariamente, e, principalmente, todos os empregos que são gerados aqui em Belo Horizonte, da incapacidade, infelizmente, dos municípios que aqui foram citados, de estarem provendo esses empregos para os nossos trabalhadores que vêm e vão. Eles falam que é um movimento pendular, a pessoa que vem de manhã e que volta à tarde, que será, com certeza, prejudicada. Aqui, só então para explanar, que esse movimento, desde o ano passado, está sendo feito por essas cidades, que eu citei e que assinaram, junto ao pedido do Tribunal de Contas, com a comunidade e, deixo bem claro, estaremos novamente mobilizando a comunidade, Pedro Del Polo e região, para ir contrário a essa praça de pedágio, que vai inviabilizar investimentos na nossa cidade, que hoje já passa por diversas dificuldades, pelo cenário que hoje acontece no Brasil, e, principalmente, por sermos uma cidade de vocação minerária, onde teríamos que ter, temos um trânsito muito grande de caminhões, no qual deixará o nosso produto mais caro e fora de competitividade com outras cidades, colocando Pedro Del Polo e também as cidades que eu citei em uma situação ainda mais agravante. Falo que já tem um agravo muito sério em relação à economia. E também vou passar a palavra e pedir até o tempo que tem pessoas que vieram da sociedade que querem também se manifestar em relação a este pedágio. Sobre a questão jurídica, daqui a pouco o doutor Cristiano, que nos representou à época, também falará como que está hoje no Tribunal de Contas, e também indago ao Calixto, sobre já estar no cronograma de obras do governo do Estado, em iniciar as obras em janeiro, uma vez que ainda não foi dado o desfecho do Tribunal de Contas. Eu acho que, até uma falta de respeito, eu coloco com o órgão fiscalizador do Estado, ainda não tendo uma resposta, já colocar como cronograma no site da Secretaria de Obras e da CETOP, como já marcado esse início da obra, uma vez que não foi dada ainda uma determinação judicial sobre este caso, eu acho até que passando por cima de um órgão tão importante fiscalizador como o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu vou me abster de mais fala para poder dar tempo dos outros prefeitos, do procurador, de quem estiver presente, também, para fazer suas manifestações e deixar bem claro que somos contrários da forma que o pedágio está sendo implantado na nossa região. Obrigado, prefeito Marião. O doutor Pedro Calizo terá o seu momento de manifestação. Eu quero aqui na sua pessoa enaltecer o trabalho do secretário Marco Aurélio. Poucas vezes na vida vi um secretário tão dinâmico, tão competente, tão disposto a mudar a realidade em Minas Gerais. Todos aqui na Assembleia sabem que eu sou um severo crítico ao governo Romeu Zema, mas, nesse ponto, Zema acertou, indicou a melhor pessoa no mercado para ser secretário de Transportes e Obras Públicas, ou melhor, agora, secretário de Infraestrutura. Então, doutor Pedro, leve as considerações da nossa comissão ao secretário, e ele será sempre bem-vindo aqui, neste colegiado, como já esteve aqui diversas vezes, inclusive, de livre vontade, sempre se mostrando muito aberto a debater com o povo de Minas Gerais. Passo a palavra, então, ao prefeito Diego Álvaro dos Santos, prefeito municipal São José da Lapa. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Léo Portela, a qual cumprimento toda a mesa dessa comissão de transportes do Estado de Minas Gerais, cumprimentar meus amigos prefeitos, ainda, a pessoa do Marião, vice-prefeito, os colegas de São José da Lapa, meu vice-prefeito Altamiro, e o vereador Luizinho, e os demais presentes aqui que estão aí nessa briga contra o pedágio da MG424. Quando a gente pensa que um fantasma deixa de assombrar as nossas vidas, ele volta a aparecer. Foi o que aconteceu em abril desse ano, quando a gente, praticamente, achando que havia resolvido, solucionaram a solução em relação ao pedágio da MG424, novamente foi noticiado, até mesmo achava que ela não está tão somente especulação, mas veio de forma real e está sendo hoje objeto e discussão aqui da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A gente, como bem disse, Marião, a gente não consegue entender como que um pedágio se inicia numa obra que já está concluída e está atendendo muito bem a população, sendo toda aquela que está a caminho ali de Sete Lagoas e região norte do Estado de Minas Gerais. Sabemos da necessidade de melhorias e de obras nas cidades de Matuzinhos, Pedro Leopoldo, Minto, Matuzinhos, Capimbranque, Prudente de Moraes, porém, às custas de quê? Às custas de quem? Eu sempre tive esse posicionamento contrário ao pedágio, sempre nos manifestamos de forma muito contundente. O prefeito Marião, juntamente com a população Pedro Leopoldense, fez sempre um movimento ainda mais de vanguarda ainda dentro disso tudo, porque ela, 100% da população, de Pedro Leopoldo, seria, nesse caso, penalizada. Diferentemente de São José da Lapa, que seria parte da população de três bairros. Contudo, todo aquele que for se deslocar até Pedro Leopoldo, morador de São José da Lapa, vai ter aí, amargar o valor aí, que eu acho que hoje está gerando em torno de R$ 6,00 no pedágio, que terá uma praça em São José da Lapa. E digo mais, agora eu quero até mesmo fazer uma colocação em face do secretário, que eu sei que ele teve a cidade de Pedro Leopoldo, conversando com o prefeito Marião, discutindo sobre a questão do pedágio, mas São José da Lapa, infelizmente, não foi incluída nesse convite ou não foi lembrada, para que nós possamos estar discutindo isso de maneira mais ordem e de maneira no qual possamos rever condições que esse pedágio está sendo colocado. Nós, hoje, nos manifestamos contrariamente a ele, como está sendo posto, e eu queria aproveitar aqui a pessoa do chefe de gabinete, Pedro Calixto, porque nós sabemos que, no ano de 2015, quem aqui vem construindo e quem vem trazendo informações a respeito do pedágio, que existe um PMI, que é a manifestação de interesses de empresa para concessões no Estado como um todo. O PMI, ele iniciou com 28 mil quilômetros de rodovia. Desses 28 mil quilômetros de rodovia, então, somente 2.850 se fizeram viáveis para a concessão. Dentro dessa concessão, o lote 1, que é o lote Confins, que pega todo o eixo aeroportuário, que é a MG 424, a MG 10, a LMG 800, estava incluso em uma eventual concessão. E, de maneira tacanha, no ano de 2018, nós tivemos tão somente a 424 como objeto de uma concessão. Por quê? Por que razão? Já que o lote 1, que é o lote de Confins, era o lote viável para tal concessão. trazendo, assim, um, um desequilíbrio econômico entre as duas rodovias, sendo a MG 10, sendo a 424. Dois, um desinteresse, acredito, de parte de qualquer um que queira se instalar na região, de querer vir para a 424. Com certeza, ele vai querer ir para a MG 10. É a MG que leva ao aeroporto do estado, o aeroporto de Confins, diga-se de passagem, que é o maior indutor da nossa região econômica. Então, você inviabilizaria, talvez, até investimentos de grande porte dentro da nossa região por causa dessa condição de desequilíbrio que teria entre os dois. E, segundo, não sou um técnico em concessões, conheço um pouco e vejo que o principal combate de qualquer concessão são as rotas de fuga. Como que você faz um pedágio tendo uma rota de fuga à MG 10? Tudo bem, o veículo de passeio talvez não vá querer dar um contorno de sete quilômetros a mais do que é o da MG 424. Mas, aquele caminhoneiro que já passa amargos dias aí com preço de diesel, com custeio caro, com frete barato, o que ele vai fazer? Ele, com certeza, vai dar a volta, tornando o custo da MG 10 ainda mais caro para o estado. Então, o estado, economicamente, está indo contra ele mesmo e, tecnicamente também. Não sou a pessoa mais indicada aqui, não sou um técnico, não sou um engenheiro de concessões, mas vejo de forma tacanha como o estado fez lá no passado, o atual governo também quer fazê-lo. Então, acho que a gente tem que rever determinadas decisões, determinados estudos, porque a viabilidade da MG 424, para mim, que não sou tão leigo no assunto, é totalmente fora de cogitação. A gente não pode cogitar um pedágio na MG 424 da forma como está sendo proposto. E, dessa forma, eu vou deixar aqui o Pedro possa esclarecer nós de forma mais com o maior conhecimento que ele possui e deixar, sim, a nossa manifestação do povo de São José da Lapa. Eu aqui falo também, com certeza e com convicção, pelo Poder Legislativo Municipal, que nós somos contra a proposta de pedágio na MG 424, como vem sido colocada e como foi ventilado há algum tempo. Por que o pedágio, a praça de pedágio tem que ser em São José da Lapa? Eu até mesmo em certo momento disse, o pedágio normalmente ele busca um equilíbrio entre custo e a quantidade de veículos. Se colocar o pedágio, desculpe aqui, chefe de gabinete, depois de Peloporo, Marião, o pedágio não roda, o pedágio não anda. Então, é melhor amargar quem está para trás com a estrada pronta do que investir dinheiro que é necessário para melhorar e dar mais segurança para a população de Matuzinhos e adiante. Ok. Muito obrigado, gente. Obrigado, prefeito. A presidência passa a condução dos trabalhos ao deputado Celinho do Sintrossel, que passará agora a palavra ao prefeito Zé Roberto Filho, prefeito da Prefeitura Municipal de Prudente de Moraes. Com a palavra, prefeito. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar de modo especial o deputado Celinho, que assume a nossa presidência aqui nessa comissão de transporte. Cumprimentar o nosso chefe de gabinete, Pedro Calixto. E cumprimentar os demais prefeitos aqui presentes, prefeito Pedro Poudo, Marião, meu amigo, prefeito de São José da Lapa, Diego, vereadores aqui presentes, vice-prefeitos. e dizer que, mais uma vez, eu me encontro aqui porque é um tema de tamanha relevância, importância para Prudente de Moraes, mas não só para Prudente de Moraes, como para Matosinhos, para toda a região norte de Minas, e, sobretudo, para o desenvolvimento socioeconômico de Minas Gerais. insisto nesse ponto, porque muitas vezes parece que o beneficiado é só para o Prudente de Moraes e Matosinhos, e não é. Essa estrada, ela é importantíssima. Quem dizer o contrário, está cometendo um erro graço. A estrada MG 424, ela é extremamente importante para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Então, nós estamos tratando de uma estrada que merece uma atenção especial. E, tendo dito isso, eu gostaria de solicitar ao nosso chefe de gabinete, Pedro Caliço, que levasse ao governo Zema o nosso desejo de que essa obra realmente se viabilize. É uma obra que há muito tempo se fala nela, mas nunca tem tido uma postura efetiva de realização da mesma. Mas a questão do pedágio, que é a questão em pauta, honestamente, eu sou contra todo tipo de pedágio. Eu acho que a estrada, ela é do governo, caberia ao governo executá-la. A gente sabe da questão fiscal, a gente sabe da questão pela qual o Estado passa. Mas governar é eleger prioridade. Eu acho que essa obra é prioritária pelo tanto de tempo que já se falou nela. Entra governo e sai governo e essa MG 424 está em pauta, mas ela nunca sai do papel. Então, eu acho que ela é prioritária, sim, para o governo Zema. Eu acho que ele deveria priorizá-la. E, como se trata de uma estrada que já existe, não é uma estrada nova, que mereceria ser pedagiada, ela deve ser cuidada. É claro que haverá um entorno de Matosinho, um entorno de Prudente Moraes, como está previsto no projeto, se não houve mudança, mas é uma estrada que já existe. Então, eu acho que caberia ao governo fazer um esforço para realizar essa obra sem ter que fazer a concessão. O ideal é que o Estado assumisse a responsabilidade de fazer a obra, até para que essa obra contribua para o desenvolvimento econômico de Minas. Então, eu não vejo razão, salvo engano, são 38 quilômetros de asfalto. Isso para o Estado não pode ser uma coisa para dizer assim, é um monstro que eu não consigo realizar. A gente faz esforço, como prefeito em Prudente Moraes, eu tenho certeza que o Marião, o Diego, com toda essa crise que nós enfrentamos, a gente tem elegido prioridade e realizado obras. Eu acho que o governador deveria também ter isso como prioridade, e por ser uma obra que está sendo continuamente apontada como obra prioritária, que pudesse investir e realizar essa obra sem nenhum tipo de concessão. Mas quem sou eu para dizer ao governador o que ele deve fazer? A gente confia na equipe que ele montou. Eu acredito que o secretário dinâmico como ele é poderá encontrar uma forma adequada de não penalizar ninguém. Eu ouvi o argumento do novo deputado dizendo a respeito da situação de Pedro Poudo, que a maioria trabalha em Belo Horizonte. Nós temos muita gente de Prudente Moraes que trabalham em Belo Horizonte, que serão igualmente penalizados, que serão igualmente taxados, que terão igualmente que pagar a conta se essa concessão for, de fato, viabilizada. Então, mas, por outro lado, é um sacrifício que, indo contra toda a nossa vontade, a gente ainda se dispõe a fazer, porque a 424 hoje é uma estrada extremamente perigosa. Recentemente, dentro de Prudente Moraes, vidas são ceifadas por causa de um asfalto totalmente danificado, ondulado. Recentemente, um rapaz, ao fazer uma ultrapassagem por causa da ondulação do asfalto, a moto escorregou, parou debaixo da carreta, as pernas foram embora e acabou morto. Então, quer dizer, estamos perdendo vida por causa de um asfalto péssimo e que o Estado não toma providência. Então, se hoje já está assim, imagine daqui a cinco, dez anos, a estrada vai ficar totalmente viabilizada para o transporte. Então, tem que ser tomada uma decisão imediata por parte do governo para realizar a obra. E o meu apelo é que isso chegue ao governador, que ele priorize. Eu tenho certeza certeza que a crise maior já passou. Nós estamos sentindo isso nos municípios. Não é possível. E, se não tem condição, busque recursos junto ao governo federal. Tem a lei Candi, que já deveria ter extinta, para trazer mais divisa para o Estado e nada é feito. Então, existem outros caminhos. O meu apelo é para que o governo possa pensar uma forma de executar essa obra com o seu próprio recurso, sem ter que criar uma concessão que vai penalizar, não é Pelopoldo, não é São José da Lapa, Confins, não, vai penalizar todo mundo. Qualquer pedágio traz, no contexto que nós estamos vivendo, de crise financeira, não só do Estado, mas assolando a população brasileira, os mineiros, de modo especial, todos nós pagaremos o preço alto por uma estrada que já existe, por uma estrada que, infelizmente, tem sido esquecida pelo poder público. Então, fica aí o meu apelo para que possa rever a execução dessa obra e, quem sabe, o Estado assuma o compromisso de executá-la para o bem de Minas e para o bem do povo de Prudente Moraes, Pelopoldo, Matuzinho e do Norte de Minas. Obrigado, prefeito. Quero agora convidar para fazê-los da palavra Cristiano Pereira, procurador do município de Pedro Leopoldo. Boa tarde a todos. Parabenizo a Casa pela marcação dessa importante audiência. Cumprimento o novo deputado da presidência, autoridades presentes, prefeitos, doutor Pedro Calisto, comunidade presente. Igual o Diego bem falou mais cedo, é com surpresa que a gente recebe essa notícia desse fantasma nos retomando essa questão de a gente ter que discutir novamente sobre o interesse do Estado na concessão novamente em dar prosseguimento ao procedimento de concessão da rodovia 424. Me causa mais surpresa ainda a gente ter que imobilizar, e já é segunda audiência pública, para que todos nós tenhamos que discutir aquilo que respeitosamente sequer deveria ser discutido. O procedimento está suspenso no TCE, não há como andar, não há como acontecer nada nesse momento. E causa estranheza a marcação de prazos, o que digo respeitosamente, mas no site da própria CETOP, já há previsão de início de licitações, especificamente no que se refere a 424, primeiro trimestre, e já há no que se refere, aliás, terceiro trimestre de 2019, e primeiro trimestre de 2020, a realização já do contrato e acreditamos a realização em si da obra. Importante contextualizar é que a abertura da sessão, dessa concessão, ela foi em 5 de junho do ano passado. Grande parte, acredito, dos presentes aqui, e grande parte dos presentes aqui também, todos estivemos lá na própria reunião, no pregão, onde, com muita dificuldade, conseguimos suspender a realização da audiência do pregão à época, em virtude de uma liminar, então, que ainda vigorava do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e, no dia 6 de junho, houve a intimação do Estado da decisão por parte, já, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Decisão esta que ainda persiste. Essa decisão do Tribunal de Contas de Minas Gerais, na realidade, foram duas representações feitas pelos municípios. do município de Pedopoldo, do município de Confins, do município de São José da Lapa. Uma representação ao, então, Procurador-Geral de Contas do Ministério Público do Tribunal de Contas da cidade de Minas Gerais, era o doutor Daniel, que respondia à época, o doutor Daniel Guimarães, hoje, sucedido pela doutora Elke Moura. E, outra representação pelos próprios municípios e pelos mesmos fundamentos, à presidência do Tribunal de Contas. As representações, elas tramitaram de forma conexa, elas foram apensadas, e, sob a relatoria do Conselheiro Sebastião Avercio, foi deferida a tutela antecipada para suspensão de todo e qualquer ato referente à concorrência 03 de 2018. Repetimos, todo e qualquer ato. nesse sentido, já nos causava surpresa, deixa eu só confiar no documento a data dele aqui, em novembro do ano passado, curiosamente, com o edital suspenso, a CETOP notificou três empresas que foram arroladas, que foram cadastradas no procedimento licitatório para renovação de garantia, o que, por si só, respeitosamente, a gente até já está comunicando, o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, já seria um desrespeito à determinação de paralisação. Mas, se tratando de um momento anterior a 31 de dezembro de 2018, isso não, vou falar pessoalmente, não me surpreendeu. Sabemos de todos de elogiar, e somos também sabedores da competência do doutor Macaurelio, o currículo dele o precede, a expertise dele, principalmente nessa área específica. Sabemos que a equipe que veio para a CETOP é uma equipe capacitada, gabaritada, e, por isso, esperávamos, e confesso ainda, esperamos que fossem revistas as questões debatidas ao longo da representação. O Diego falou aqui da questão da PMI, da trinca, das três rodovias, que era a rodovia mais atrativa e que foi desmembrada somente para a 424, trazendo o fluxo todo para o MG10, que talvez não seja uma rodovia construída para carga, trazendo sérios problemas no que se refere ao aeroporto, a questão da rota de fuga, e a questão, eu sei que não é o momento de discutir isso aqui, mesmo porque os técnicos do Tribunal de Contas já manifestaram, é interessante contextualizar só a questão do motivo das representações, que é a questão da modicidade tarifária. O que é modicidade tarifária? O que é uma tarifa módica? É aquela tarifa singela, aquela tarifa, no linguajar mais simples, barata. É uma tarifa que possibilita que todos utilizem do serviço público concessionado sem maior esforço, que não o onera de forma demasiada. E uma das questões, na realidade, partindo dessa premissa, o que foi mais trabalhado foi essa ausência de atenção a esse princípio. Foram vários os questionamentos levantados. Se permitiu, vou ler alguns aqui que eu achei mais pesados, digamos assim. Lá, há encargos sociais previstos em aproximadamente 65%. há salários, peguei cinco que eu achei os mais, advogado júnior, 12.880, engenheiro de obras, 27 mil reais, diretor administrativo, diretor de engenharia, 50 mil reais, superintendente geral, 64 mil reais, se não me falo a memória, 180 mil reais de auditorias, mais 180 de consultorias, dentre outros custos. apenas alguns. Dentre outros, dentre esses, esses argumentos foram aceitos pelos técnicos do Tribunal de Contas que reconheceram que esses valores, além de excessivos, eu sei bem que lá estão incluídos nesses valores em cargos, plano de saúde, etc. Mas nós, servidores municipais, servidores estaduais, a gente não tem esses direitos pela própria natureza estatutária dos cargos exercidos. acho, sim, que é um custo demasiado, um custo que não deveria existir respeitosamente. Eu acho que esse estudo, e é importante também falar que foi feito um estudo de uma consultoria que a comunidade levantou, que custeou o estudo desse edital, esses custos não correspondem à realidade. A gente sabe que no mercado hoje, um advogado júnior que é aquele que começa a trabalhar no dia seguinte não ganha 12 mil reais. A gente sabe que um engenheiro para ganhar 30 mil hoje ele tem que dar muita sorte ou ser bem competente. O que acontece? Esses custos eles são artificiais, eles são irreais, isso gera uma maior outorga, um maior valor de outorga, que poderia, na realidade, esse maior valor poderia estar sendo revertido para causar o menor valor de tarifa, que voltando àquela questão da modicidade tarifária, o interesse da concessão, pelo menos o que se espera, é não onerar de forma demasiada aquele que irá utilizar o serviço público ofertado. Então, entendo que o Estado não observou isso e, em virtude disso, os técnicos do Tribunal de Contas já manifestaram na representação, representação, volto novamente, a duas, a uma dos municípios e a outra do próprio Ministério Público do Tribunal de Contas. Só um minutinho, por gentileza. Só um minutinho. Achei. Os técnicos do Tribunal já manifestaram, o órgão técnico do TCE entendeu que eram procedentes com referência à denúncia e os seguintes apontamentos. Escolha do critério de julgamento equivocado, que foi escolhido o maior valor de outorga em detrimento do menor valor de tarifa. Havia inconsistências quanto ao valor da tarifa básica do pedágio, quilometragem por si só, superestimação de despesas operacionais com o pessoal na prestação de serviço, é isso que eu falei aqui agora, além de um valor maior, havia mais gente necessária para prestar o serviço. A gente fazia um exemplo da própria rodovia MG 050, lá são 436 quilômetros e lá são 673 pessoas trabalhando. Isso dá uma pessoa e meia por quilômetro. Já a MG, a nossa 424, para 51 quilômetros são 231 pessoas, o que equivale a quatro pessoas e meia, ou seja, três vezes mais. Por isso, o órgão técnico, ele não fala apenas de superestimação de despesa, mas também dá a entender que há mais pessoas necessárias. Ele também fala da ilegalidade de uma cláusula do contrato que destina à concessionária ganhos econômicos decorrentes de ganho de produtividade ou redução de custos operacionais. O que é redução de custos operacionais? Eu não lembro de cabeça, vamos supor que lá tenha 80, 90 pessoas para trabalhar no recebimento de valores. se coloca lá uma cobrança eletrônica, essas pessoas não seriam mais necessárias, esse ganho, ao deixar de gastar, é revertido para a concessionária e não reverte para o menor valor de tarifa. Também há ganhos econômicos de produtividade, utilização de canalização de gás natural, hot doors, essas questões. Vamos ver aqui mais. Ausência de valor mínimo associado ao maior valor de outorga pela concessão e inexistência de cláusula contratual de revisão periódica. Esses foram os itens que os técnicos do TCE entenderam que seriam procedentes, já há essa manifestação formal dos técnicos, o Ministério Público do Tribunal de Contas também já manifestou a respeito, corroborando os técnicos do TCE e acrescendo mais uma última aqui. E, por isso, a gente estranha, a gente está aqui discutindo o que, repito, está suspenso. Eu acho que o ato administrativo não é esse tipo de ato, respeitosamente, eu não sei se ele é convalidável, eu não sei se ele pode ser justificado a posteriori. A gente entende, o próprio Dr. Dalmo falou mais cedo, são irregularidades insanáveis. E, por isso, a gente acredita, pelo menos a gente espera, apesar de termos sido surpreendidos, repito, não obstante essa suspensão clara e, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu olhei a movimentação no site do Tribunal de Contas, não há sequer defesa apresentada pela Comissão de Licitação à época e pelo secretário à época, não sei se já foi juntada e não há ainda movimentação, mas o que está no sistema disponível não consta essa juntada, sequer defesa ainda, e já existir prazos demarcados para se caminhar com aquilo que está suspenso. É estranho e entristece, mas não diminui a vontade de continuar naquilo que a gente acredita, de a gente continuar lutando para aquilo que a gente acredita, porque, mesmo se for igual a gente vê, e eu acho justo, é democrático, o pedágio ele vai engrandecer uma região, ele vai fomentar, ele vai proporcionar o desenvolvimento de uma região, mas o preço tem que ser justo. E, para ele ser justo, as tarifas, os estudos, têm que conter preços reais e justos e estimados de forma correta. Salve melhor juízo, salve melhor juízo, esses custos não foram estimados de forma correta, trazendo uma otorga maior, uma tarifa maior do que devia e pesam o ônus apenas de quem utiliza a rodovia. Por isso, a gente espera, de forma respeitosa, doutor Pedro, que o Estado talvez possa ainda avaliar essas questões e, quem sabe, rever esses posicionamentos no que se refere. Espero que o senhor leve, se possível, essa nossa demanda ao secretário, que a gente... Estamos acompanhando essa representação, há mais pessoas, a ação civil pública, acredito que o senhor deve estar acompanhando a liminar a fracaçada, aquela questão do dano local, dano regional, a gente entrou com grava interna, não conseguimos, mas já há pessoas, já há entidades, já na agulha, com a ação popular, a ação civil pública, a gente só queria que o... o que fosse insustentável, digamos assim, do ponto de vista estimativo, não caminhasse. Essa é a ideia nossa, respeitosamente falando ao Estado, e gostaria que levasse essa nossa demanda. e fica um abraço de mobilização a todos e agradecer a todos para a gente continuar nessa luta aí. Um abraço. Obrigado, doutor Cristiano, procurador do município de Pedro Lopoldo. Certamente, doutor Cristiano, doutor Pedro vai ter a oportunidade, Pedro Caliço vai ter a oportunidade de fazer as suas considerações e a gente espera obter dele alguma resposta sobre as questões técnicas e questões assim mais no campo legal que vossa excelência levantou na audiência pública. Mas, antes de a gente ouvir doutor Pedro Caliço, nós vamos ouvir o último convidado aqui, da lista de convidados, Salim Salema Pimento, vice-prefeito de Pedro Lopoldo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Cleitinho. Estava doido para te conhecer pessoalmente, Cleitinho. Minha família mora lá em Divinópolis também. Sou primo do Fabrício, do Cristian. Vocês devem conhecer. Na qual, cumprimento todos. Boa tarde, prefeito Cristiano Marião, prefeito Diego, doutor Cristiano, prefeito Zé Roberto, meu amigo, doutor Caliço, todos os empresários, que aqui estão presentes, população, vereadores, Sargento Aziz, Louro, Marcos Marinho, Toninho da distribuidora, Deandes Valéria, enfim, Múcio Alvim, doutor, que nos ajudou lá na elaboração do pedágio, esqueci o nome, mas, boa tarde a todos. na qual, cumprimento através do Ratinha, todos os pedreopoldenses, vereadores de Matosinho, Xande, SIR de Lei. Eu falei aqui, na semana passada, presidente, sobre o pedágio, que Pedro Leopoldo já paga uma conta muito cara, em todos os setores. Desde quando, anos atrás, implantaram o Parque Sumidouro, quando ficou uma conta muito grande para a gente, no distrito de Fidalgo e Quinta do Sumidouro, na implantação do parque, as famílias ficaram sem o seu sustento. Ninguém do governo, naquela época, foi lá perguntar como é que eles sobreviviam, de que eles iam comer, de que eles iam gastar, pagar as suas escolas, e dentre outros. O pessoal ficou todo mundo abandonado. Quando, em 2013, eu ainda vereador, o ex-deputado estadual Adal Clever Lopes, eu pedi uma audiência pública, o Impílio Leopoldo, sobre, realmente, a duplicação, do que nós estamos falando aqui hoje, de Matosinhos e a Prudente Moraes. E foi falado, explicado para a gente, que, naquela época, já tinha metade do dinheiro. como o governo saiu, entrou outro governo, o dinheiro evaporou, gastou-se em outra área, em outro, desviaram para outro setor. Então, eu, naquela época, já questionava várias irregularidades, principalmente, de Belo Horizonte, a Pedro Leopoldo. Quando, numa simples passarela, que nós temos lá, setores lá e bairros, que a rodovia, o ponto de onde está do lado direito, quem vai para Belo Horizonte é para o Leopoldo, e o bairro está do lado esquerdo, no qual, as pessoas têm que atravessar uma rodovia, andando, sem passarela, correndo o risco de atropelamento, que é uma rodovia que gera 110 km por hora. Quando eu questionei aos servidores do Estado, o que foi falado? Mas ninguém cobrou, ninguém pediu. Quer dizer, fazem uma obra no qual não se avalia nada, não se analisa nada, no qual, de qualquer jeito, põe goela abaixo aí e deixa o pau quebrar. Como eu vim agora, novamente, aqui andando agora, com meus amigos do carro, deputado Cleitinho, tem passarela aqui que deve ser eu fazer três com uma, aqui próximo, aqui à cidade administrativa. Tem umas três passarelas ali que deve ser eu fazer nove, de tanto que ela vai, vira, volta, vai, volta, e na época eu questionei, eu não era nem vereador na época, questionei o engenheiro de uma empresa que eu transportava, por que essa passarela desse tamanho, você poderia simplificá-la? Não tem uma escada, para quem quer subir na escada, essa rampa aí é para cadeirante, mas por que ela dá essa volta toda? Por que ainda morre o engenheiro debaixo da passarela? Olha o tamanho dessa passarela. O cara respondeu para mim, mandaram gastar o dinheiro, é para fazer, o projeto é esse aí. Como é que o engenheiro pega e faz um negócio daquele tamanho? Eu gostaria de frisar aqui, que na semana passada o prefeito Zé Roberto estava aqui, falei diretamente a ele, o Diego me ligou, falou comigo pessoalmente que ia para São Paulo, que tinha um compromisso muito grande lá, que não adiava, que eu sou contra qualquer pedaço aqui do pedágio, de Belo Horizonte a Sete Lagoas, mas por que que nós temos que pagar mais essa conta de Belo Horizonte a Pedro Leopoldo? Secretário, nós tínhamos que estar aqui discutindo, talvez, viu Cleitinho, eu vou deixar para você já essa bola aqui para você poder nos ajudar, como é que nós vamos levar o móvel até Pedro Leopoldo? Está pertinho aqui de Venda Nova, está 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros aqui, de Venda Nova a Pedro Leopoldo, passando por São José da Lapa, o pessoal sai de Pedro Leopoldo tem que descer na Praça da Estação, trocar de ônibus para poder vir para o centro, quantas pessoas não conseguem fazer essa mudança? Está tão fácil, a empresa de Pedro Leopoldo que vem para a Praça da Estação para Belo Horizonte, ela tem imóvel aqui dentro de Belo Horizonte, é só fazer ele chegar até lá? Está fácil demais, em vez de parar na Praça da Estação, ele segue direto. Eu disse também aqui, da semana passada, que nós estamos solidários com Matosinhos, com Prudente Moraes, que precisa ter a estrada, só que vão ser contemplados, Cleitinho, 12 quilômetros de terceira faixa, não é duplicação de Matosinhos a Sete Lagoas, são 12 quilômetros, toda subida daqui para Sete Lagoas, terceira faixa, de Sete Lagoas para Matosinhos, terceira faixa, e o entorno de Matosinhos é necessário. A gente vai lá, o trânsito dentro da cidade, ninguém merece mais isso em pleno do século XXI, não tem condições, carretas enormes, a população, como foi dito pelo prefeito José Roberto, imprudentes morais, tanto quanto Matosinhos, escolas, é perigoso demais, da conta? Trazendo uma dificuldade muito grande para a população, população, mas o que a gente tem que frisar é que, como disse o senhor, se tem uma verba lá que eles vão retalhar ela, que faça, faça a obra, e não que a gente onere a população de Pedro Leopoldo e São José da Lapa. A obra é importante para o Dente e para Matosinhos? Com certeza, mas nós não podemos pagar mais essa conta. Muito obrigado a todos. Obrigado, Salim Salema Pimenta, vice-prefeito Pedro Leopoldo, depois de ouvir dos prefeitos, vice-prefeito, também procurador da Prefeitura. Nós vamos ouvir agora o Pedro Calixto Alves Lima, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando, neste momento, o doutor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O doutor Pedro vai ter o tempo necessário para que ele possa manifestar diante de todas as considerações apresentadas pelos convidados a esta audiência pública, mas, doutor Pedro, até mesmo antes do senhor manifestar, eu indago ao autor do requerimento, deputado Cleitinho, se ele quer fazer sua manifestação antes do doutor Pedro ou se quer ouvir primeiro o doutor Pedro. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu vou falar primeiramente, Pedro, até estava lá, você estava lá antes um pouquinho, eu estava até com o secretário, acho que o microfone não está... Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu pedi essa audiência pública para a gente poder tratar sobre essa questão do pedágio, sobre essa questão da praça do pedágio e até antes de vir para cá eu estava com o secretário da CETOP, o Marco Aurélio, até o Pedro estava lá e depois eu até trazei, peço desculpa pelo atraso, porque eu estava com ele e depois com ele eu fui conversar com o Zema. Eu acho que a gente tem que ir no pé, a gente tem que ir com quem tem a caneta e quem vai resolver, porque nós aqui como deputados, a gente usa a representatividade fazendo audiência pública, fiscalizando e legislando. A gente não tem o poder da caneta para reduzir tarifa ou para fechar um contrato para privatizar uma estrada. Esse projeto não vem para a Assembleia para a gente ter o poder de autonomia e de decisão para resolver. Então, é de suma importância. Por que eu pedi essa audiência pública aqui para chamar a atenção dos empresários de Pedro Leopoldo, de toda a região, ao vice-prefeito, ao prefeito? Porque lá na minha cidade, há 12 anos atrás, o governador da época entregou para a Nascença das Gerais essa questão da duplicação. Até hoje, não fez duplicação lá, não. A minha cidade, em vez de desenvolver, ela só está regredindo, as empresas estão saindo. Agora, para vocês terem noção, esse cara de entregar agora alguns trechos que precisa duplicar lá para final de dezembro. A Nascença não pagou a empresa terceirizada, a empresa pegou e saiu. Lá as obras estão paradas. Então, vocês precisam mobilizar, a gente aqui, deputados, precisa mobilizar. Se eu não me engano, parece que até o deputado do Solidariedade, o Ender Mesquita, já tem mais uma audiência para tratar. É isso. Então, até tive com o Marco Aurelio, até todos os lugares que eu vou, eu faço questão de gravar, porque eu acho que a gente tem que ser transparente. E eu gravei a minha conversa com o Marco Aurelio, eu pedi para ter sensibilidade nessa questão dessas praças de pedágio que vai vir aqui agora. se puder até não ter praça de pedágio em alguns lugares, é de suma importância. E tem um trecho que é de Pedro Leopoldo da Vespasiana, se colocar essa praça de pedágio lá, o impacto que vai dar na cidade, vai quebrar empresário. Eu já estou avisando, então, até o Marco Aurelio está gravado e falou que vai ter essa sensibilidade de olhar com carinho para que não estalhe essa praça de pedágio lá. E cabe a nós aqui, representando o povo, prefeito, vice-prefeito, deputado, vereadores, empresários, lutar contra essa praça de pedágio ali, porque ali, pelo que eu entendo, vai quebrar, vai quebrar, não é brincadeira. Eu não sou contra duplicar, eu acho que tem que duplicar, mas uma coisa que eu passei hoje para o Marco Aurelio e passei também para o Zema, porque o que acontece? Qual que é o problema? Porque parece que sempre a empresa, quando ela pega para privatizar, ela dá uma contrapartida para o governo. Por que o governo não retira a contrapartida? Porque a maioria das vezes a gente não sabe para onde vai essa contrapartida, a gente não sabe. Tira a contrapartida e vamos fazer o seguinte, que é justo. A empresa que ganhar, ela duplica primeiro, depois vai colocar a praça de pedágio, porque aí a população vai pagar para usufruir, porque até então a população paga para não usufruir. É o que acontece lá em Divinópolis e Itaúna, e isso tem que acabar. O governador, um representante do povo, um prefeito, quando ele for fazer um contrato com a empresa, ele tem que olhar para o povo, ele não tem que olhar para a empresa não. Chega de olhar para a empresa, nada contra a empresa não, mas vamos olhar para o povo. Olha a situação lá em Divinópolis, a tarifa aumentou, as obras pararam, e quem está tomando ferro é o povo. E o povo para passar na praça de pedágio é pagar a visa. Quem que passa ali? Se querer fazer alguma coisa, vai ser preso. Não tem jeito de passar lá sem pagar, não. Então, até o Marco Aurélio, Pedro, eu estou falando antes de Vossa Excelência, porque o Marco Aurélio foi bem claro comigo, que vai olhar com carinho a situação de Pedro Leopoldo, essas praças que vai vir agora. Porque depois, gente, que assinar o contrato, não adianta chorar. É leite derramado. Lá na minha cidade de Divinópolis aconteceu isso. Depois que o contrato está feito, não adianta não. Depois que o contrato adenecer a empresa, não adianta chorar, não adianta audiência pública, não adianta tratar mais nada. Essa audiência pública que a gente está tratando antes é para isso mesmo, para a gente tentar mudar, para a gente não deixar. A gente tem que usar a nossa representatividade aqui, lutar, fazer o que for para não deixar, porque depois que está lá, não adianta mais. Então, espero, infelizmente, o Marco Aurélio não está aqui, não tem um representante do Zema também aqui, para a gente poder debater com eles e explicar para eles que a gente não é contra até duplicar, não. Não é contra essa questão da privatização, não. Mas tem que saber que esse ponto de praça de pedágio que vai entrar no impacto total dentro do município. Porque aqui não pode é isso. O que adianta colocar uma praça de pedágio lá e daqui a pouco o prefeito, o vice-prefeito ou quem for vereador está reclamando que essa data está quebrando? Está a empresa fechando? Então, a gente tem que pensar nisso, tem que olhar com carinho a situação e deixa aqui meu mandato à disposição de toda a região, de Pedro Leopoldo, Vespasiano, Matosinho, quem está aqui, para a gente lutar com vocês durante esses quatro anos aqui, para acabar com isso. Sabe, eu sou um representante aqui que estou aqui para representar o povo. Quem me colocou aqui foi o povo. Eu não tenho lobby com o empresário. Sabe, a minha entrada aqui foi da porta para frente, todo mundo sabe disso. Eu não recebi dinheiro de ninguém para entrar aqui. Eu não comprei ninguém. Eu não comprei prefeito, vereador, eu não comprei cabo eleitoral. Quem votou em mim aqui sabe que hoje eu estou aqui para representar o povo. Não tem rapidez com ninguém. Então, que a partir de agora os representantes do povo comecem a olhar para o povo e parem de fazer lobby. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho. Vamos passar a palavra ao doutor Pedro Calixto Alves Lima. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores deputados, deputado Cleitinho, deputado Selim. Cleitinho esteve lá hoje de manhã, não participei da reunião, mas a gente se viu ali rapidamente. Deputado Selim, que é um parceiro nosso também. Se eu não me engano, deputado, o senhor foi o primeiro deputado que visitou o secretário Marco Aurélio dia 10 de janeiro. E tem apoiado a gente o trabalho da secretaria lá. Senhores prefeitos, senhor procurador, população de Pedro Leopoldo, queria saudar a todos e trazer primeiramente a mensagem que o secretário Marco Aurélio pediu para trazer é que a secretaria está aberta ao diálogo, a secretaria quer escutar todos os interessados. Não há nenhuma decisão que está tomada de forma irretratável, irrevogável. Então, o objetivo da gente vir aqui é justamente para isso, para escutar, para dialogar com todos os interessados, que é o nosso interesse também. A gente está aqui para atender a necessidade da população do povo mineiro que demanda de uma série de investimentos, uma série de melhorias, enfim, não só na região, enfim, todo o Estado. A gente recebe lá diariamente deputados, prefeitos, justamente para atender essas necessidades. eu gostaria, então, feito esse esclarecimento e colocado aqui, sempre, as nossas portas estão abertas lá para qualquer deputado, qualquer liderança política que quiser ser recebida lá pelo secretário, as portas estão abertas à disposição para a gente dialogar, conversar e chegar sempre ao denominador comum. Eu acho que é importante esclarecer também que esse edital de licitação está suspenso e tão logo o secretário assumiu, essa foi uma das informações que chegou lá para a secretaria e hoje, hoje, dia 2 de julho, a gente completou ontem seis meses de gestão. Então, foram os primeiros seis meses para tomar pé da situação de diversas demandas de todo o Estado. E essa foi uma das demandas que surgiu e uma das situações que foi apresentada ao secretário tão logo ele chegou lá. E, em caminhamento, o que a gente procurou fazer nesses primeiros seis meses foi receber, entender em que pé que estava a situação para daí a gente poder prestar os esclarecimentos necessários e o Tribunal de Contas, que é o órgão responsável hoje pela liminar, que está garantida a suspensão dessa licitação, tome decisão de acordo com aquilo, com os argumentos que foram apresentados. Então, a gente está colocando, a gente procurou entender, a gente está a entender tecnicamente e juridicamente todas as questões que foram colocadas lá para a gente poder fazer um caminhamento. Nesse sentido, acho que é importante também a gente deixar muito claro aqui, cerca de dois meses atrás, o secretário apresentou o nosso programa de concessões, são estimados, previstos, em torno de 2.500 quilômetros de rodovias a serem concedidas, e as concessões elas se tornaram hoje um caminho para que a gente consiga viabilizar justamente os investimentos que as nossas rodovias tanto precisam, hoje em Minas Gerais. A gente já teve em períodos, em períodos de vacas gordas, cerca de quase um bilhão de reais por ano para poder fazer manutenção, pavimentar rodovias, enfim, fazer investimentos e hoje a secretaria e o DR estão trabalhando com um pouco mais de um décimo disso, em função da situação fiscal que o Estado se encontra hoje. E, diante disso, as concessões são justamente o caminho que a gente trilha para poder viabilizar investimentos e não só ampliações como a própria conservação do Estado, das rodovias. E, por isso, foi feito esse anúncio justamente para a gente conseguir dar um salto de desenvolvimento no Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem trabalhado, sim, com esse projeto, que é justamente o carro-chefe hoje da secretaria, que são as concessões, e, obviamente, nada vai ser feito sem ouvir a população, os deputados, todos interessados nisso. e, considerando esse contexto, então, a gente foi apresentado ali um cronograma e, aí, já respondendo alguns questionamentos, algumas ponderações que foram feitas pelos oradores anteriores, a gente queria esclarecer que o cronograma foi uma estimativa, não é um fato concreto, a gente, de forma alguma, quer desrespeitar algum órgão, seja assembleia, seja tribunal de contas, a gente colocou ali como um planejamento, e planejamento, eventualmente, ele pode ser cumprido e, eventualmente, não, porque, por causa de algum percalço, fatores que estão fora do nosso, da nossa ação. Então, a gente queria justamente esclarecer isso, então, aquilo ali é um planejamento, uma previsão, a gente, de forma alguma, quer desrespeitar, enfim, e quer trabalhar em cima daquilo ali. E, em cima desse cronograma que foi previsto, em relação ao MG 424, o que nós estamos fazendo, a Secretaria está fazendo nesse momento, levantando as informações, e, muito em breve, vai encaminhar essas informações referentes à representação que foi feita pelo Tribunal de Contas. Sobre cada um daqueles pontos, eu acho que, quando for encaminhado, acho que os argumentos vão estar lá mais detalhados, e aí eu não vou entrar aqui ponto a ponto, mas a ideia é que a gente preste as informações que sejam necessárias, referente a cada um desses apontamentos que o procurador colocou aqui, e o Tribunal de Contas tome a decisão que seja aquela, que seja entendida legalmente, juridicamente, a correta. E a Secretaria, obviamente, vai acatar a decisão. O que a gente não pode, e aí talvez isso que tenha causado a sensação em alguns de que o fantasma ressurgiu, na verdade, não poderia ficar eternamente suspenso. Tem que ser feito um encaminhamento, que seja para levar, dar continuidade ao projeto, ou que esse projeto se interrompa definitivamente. Inclusive, as propostas das empresas estão lá, na Secretaria lacradas, e isso só pode só poderão ser abertas as propostas caso seja feita, dado continuidade ao processo. Então, simplesmente, esse fantasma só ressurgiu, na verdade, é porque a gente precisa de algum encaminhamento, ele não pode simplesmente ficar parado, ad eterno, lá, esperando alguma coisa acontecer. Então, a gente está respondendo, essas respostas terão a devida publicidade, enfim, todos os esclarecimentos serão feitos em relação a cada um dos pontos que foram ali colocados, e aí a gente entende que, no âmbito do Tribunal de Contas, isso será, o encaminhamento será feito para que o projeto tenha uma definição clara. Então, só para deixar muito claro isso, porque está lá, está dentro de um planejamento que a secretaria fez, agora, certamente, os detalhes em relação ao cronograma, isso tudo está sujeito a interferências, enfim, aos encaminhamentos que serão dados. Importante esclarecer também que foi colocado pelos prefeitos, enfim, e eu pontuei desde o começo pela situação que o Estado hoje se encontra, essa situação fiscal, o que está previsto ali nesse edital, nessa concessão, são 500 milhões de reais em investimentos, sendo que 285 milhões nos primeiros cinco anos de investimentos ali nessa rodovia. Então, como eu coloquei para vocês, são só o orçamento hoje da Secretaria para atender todo o Estado, são em torno de pouco mais de 100 milhões de reais para todas as rodovias do Estado. Então, a gente espera que a situação econômica, situação do Estado, ela se reverta em médio prazo, com todo o esforço que o governo está fazendo, mais a lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovada recentemente aqui na Assembleia, prevendo déficit de 12 bilhões ao ano, se não me falha a memória. Então, justamente, há uma grande dificuldade, um grande desafio da Secretaria fazer investimentos dessa monta, em torno de 300 milhões de reais, sendo que ela gasta hoje um pouco mais de 100 milhões para atender 28 mil quilômetros de estradas no Estado inteiro. Então, apenas para a gente pontuar os desafios que o governo hoje tem encontrado e que a gente vai tentar trabalhar, fazer o esforço para conseguir reverter essa situação, mas hoje é a situação que a Secretaria se encontra atualmente. Prefeito, Diego, São José da Lapa, eu vou transmitir o recado ao secretário, também, eu acho que foi um equívoco nosso, um agafe que a gente cometeu em relação, porque sempre que chegava a demanda para a gente lá, não, é Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo, e ele foi ao prefeito de Pedro Leopoldo conversar lá, mas sem, de forma alguma, desmerecer ou minimizar o papel de São José da Lapa ali na região, acho que a gente gostaria de, certamente, se retratar em relação a isso, porque o município é igualmente importante para o Vertor Norte de Belo Horizonte, então, peço aqui escusas em relação a isso, mas que vou transmitir essa mensagem ao secretário do Marco Aurélio, que igualmente o município precisa ser ouvido, participar das discussões, e Pedro Leopoldo, por ser um município maior e por sempre ter aparecido na mídia, Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo acabou trazendo atenção maior ali, mas... de passagem à praça em São José da Lapa. Exatamente, à praça em São José da Lapa, mas vou levar essa mensagem ao secretário. E, de uma forma geral, a gente, a princípio, quer atuar nesse sentido de prestar os esclarecimentos, ouvir a população, ouvir todos os interessados e levar todas as respostas aos questionamentos que foram enviados ao TCE, para que aí o tribunal tome a decisão. O que a gente não pode fazer é de forma imotivada ou injustificada simplesmente interromper esse processo por uma mera discricionariedade dos Estados. Da mesma forma que ele teve que motivar e aí, independe do governo que estava ali, que antecedeu a gente, o Estado, de uma forma geral, tomou a decisão de seguir adiante e fazer essa concessão que a gente precisa fazer, se seja para reverter esse processo ou para dar continuidade a justificar e tomar uma decisão em relação a isso. Mas, de uma forma geral, a gente queria deixar muito claro para vocês o site da CINFRA, agora, a gente está acostumado a falar CETOP, deputado, são 12 anos, mais de 12 anos de CETOP, agora CINFRA, Secretaria de Infraestrutura, Estão lá todas as informações de todas as audiências públicas, enfim, de todos os detalhes do projeto que foram realizados até hoje, inclusive, esse é o cronograma, enfim, do nosso programa de concessões que está lá, a gente quer trabalhar sempre de forma transparente com todos os interessados, com todas as pessoas em relação a isso, então, certamente, a resposta a esses questionamentos, todas as informações serão disponibilizadas também no nosso portal, e a gente tem, só para, dentre as informações que estão lá no site, eu acho que até para também trazer mais informações, mais elementos, o vice-prefeito colocou aqui, eu fui até lá resgatar essas informações, o que está previsto em termos de investimentos de melhoria, são 12 quilômetros de duplicação, mais 10 quilômetros de acostamento, 30 quilômetros de faixas adicionais, e mais 3,9 quilômetros de vias marginais, então, só para a gente deixar bem claro quais são os investimentos que serão feitos em todo o trecho, não são simplesmente 12 quilômetros de faixas adicionais, mas envolvem outras questões, mas obviamente tudo isso é dialogado, conversado, e o que a secretaria certamente vai se empenhar e vai trabalhar para os próximos anos, inclusive, o deputado Cleitinho esteve lá hoje, é que em se realizando, em tendo um contrato assinado, seja esse e nos anteriores, os que já estão vigentes, que é o caso da MG 050 e da BR-135, o Estado está fazendo todo o esforço, vai se empenhar e vai fiscalizar e vai garantir a execução de todas as intervenções, todas as obras, com a participação, inclusive, dos deputados, acompanhando todo o cronograma de execução de todas as obras que estão previstas. Então, isso já tem sido feito com a MG 050, por isso, por essa razão, o deputado Cleitinho esteve lá, a gente vai cobrar intensamente, sem a menor, um menor constrangimento, as concessionárias, todas as empresas que vierem a ser detentoras de concessão de rodovias, nós vamos acompanhar para e passo todo o investimento que vai ser feito ali. E a gente vai garantir que, sim, os cronogramas sejam cumpridos, que todas as obras sejam realizadas dentro do prazo. O que não vai acontecer mais, como foi colocado aqui, é o cidadão pagar o pedágio e não ter o retorno daquilo que foi estabelecido em contrato, porque aí fica ruim. A gente não pode fazer isso de forma alguma. Então, não só nesse caso, a gente vai deixar os órgãos de controle, a justiça, tomar a decisão que for mais adequada, mas para os futuros, concessões em outras regiões, do Estado, a gente vai, sem sombra de dúvida, fiscalizar e garantir que cada centavo de pedágio que seja pago, ele seja cumprido de o contrato de todas as intervenções que estejam estabelecidas ali, duplicações, acostamentos, terceira faixa e etc. Então, para concluir, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa audiência pública e reforçar mais uma vez que a secretaria está de portas abertas para a gente conversar, para a gente dialogar. De forma alguma, a gente vai impor esse projeto sem que isso passe por um ambiente de diálogo, de respeito e de ouvir todas as partes interessadas, porque a secretaria tem interesse, sim, e aí, como eu coloquei no começo, de viabilizar investimentos para que o Estado de Minas Gerais possa ter uma infraestrutura adequada e que a gente consiga superar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, podem contar conosco, a gente está à disposição para ouvir, para dialogar e para atender as demandas de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Pedro Calisto. Quero aqui parabenizá-lo pela sua explanação e fez de uma forma muito equilibrada, de uma forma muito tranquila, dando segurança a todos os convidados aqui e colocando o tema com uma transparência muito grande nessa audiência pública. Quando você faz menção ao edital do governo passado, do governo Pimentel, que está hoje suspenso em razão do Tribunal de Contas ter liberado um aliminar, então, você deixa isso com muita transparência, com muita tranquilidade. Eu acho que é nobre também, e é bom ressaltar a sua transparência também, de colocar que o governo atual lançou um planejamento, lançou um programa de duplicação, de pavimentação, de 2.500 quilômetros de rodovias. mas você também coloca que tudo que está sendo colocado não tem nada fechado, tudo está passivo de ser discutido, de ser revisto. Eu acho que o mais importante que busca a audiência pública é dar essa tranquilidade aos prefeitos, aos vice-prefeitos, a vereadores, à sociedade. Eu acho que está de parabéns. E, ao mesmo tempo, mostra que a CEINFRA, na pessoa do doutor Marco Aurélio e na sua condição como chefe de gabinete, também deixa muito aberto aqui o diálogo da Assembleia com a sociedade e com a CEINFRA. Então, eu fico aqui muito aberto em poder contribuir dentro desse cronograma. Mas eu queria também deixar registrado que todos aqui presentes, Pedro Calisco, não encontram a duplicação da MG424. Todo mundo precisa da duplicação, todos precisam. O grande tema, no momento que o Estado, que todos governam, passa por crise, mais crise ainda passa à sociedade. A população, principalmente a população pobre, a população trabalhador, está sofrendo, porque salários estão achatados, salários estão defasados, às vezes, categoria com dois, três, quatro anos sem reajuste salarial. Então, se a gente aumentar os custos dessa, para essa sociedade, em mais um valor, como também colocou muito bem o prefeito Pedro Lopoldo, quantas pessoas saem de Pedro Lopoldo, saem de São José da Lapa, saem de todas as cidades, Presidente de Moraes, Prudente de Moraes, deslocam de lá, desses municípios, para vir fazer tratamento fora domicílio em BH. Isso é um outro custo também. Estudantes, se você for nominar, são todos muito impactados negativamente. Mas, eu estou observando que, na sua condição, na sua explanação, você deixa aqui muito aberto ao diálogo. Mas, está de parabéns o governo também, não adianta fechar os olhos. Uai, citamos crise também, mas, se tem um edital que já foi questionado juridicamente, nós temos que lançar um novo programa. Está lançando o programa. Agora, vamos buscar alternativa para que isso não possa ser feito com o pedagiamento. Possa cobrar pedagiamento, até talvez depois das rodovias prontas. E nós estamos buscando isso, que a preocupação do Cleitinho é enorme e é o que eu falei, é a minha preocupação com a duplicação da 381 faz a concessão e depois uma obra de uma alta complexidade, que é a duplicação da BR-381 Norte. Qual que é a garantia que nós teremos que os valores pagos de pedágio sem ter a duplicação pronta serão verdadeiramente aplicados e garantirão a duplicação da BR-381? Se tem formas de fazer um pedagiamento progressivo a cada quilômetro, a cada 10, 15 quilômetros duplicados, nós vamos passar a cobrar um pedágio e tal. Então, tudo isso é essa questão que você colocou com muita tranquilidade. É o diálogo. Ouvi a sociedade, ouvi as partes, ouvi a Assembleia, ouvi o Parlamento, ouvi o Parlamento Municipal, os prefeitos, os gestores públicos, vice-prefeitos. E eu quero, mais uma vez, não de forma nenhuma demagógica, mas parabenizar a secretaria pela forma tranquila, equilibrada, que vem a essa casa mais uma vez. Eu pude presenciar a fala do secretário de Infraestrutura quando do Assembleia fiscaliza, ele colocou isso com muita propriedade, que é preciso, é um programa, que é uma proposta, é um cronograma, é um planejamento, mas que tudo isso também está aberto a ser dialogado. Então, está de parabéns e a gente fica mais tranquilo em ouvir a ponderação de V. Exª. Nós vamos passar a ouvir agora os convidados também que estão no plenário, que estão na galeria, e nós teremos, para cada participante, nós teremos a disponibilidade de três minutos para as suas considerações. Nós temos, até agora, sete inscritos para fazer o uso da palavra. antes de a gente convidar o primeiro, eu quero registrar aqui, deputado Cleitinho, a presença do Sidirnei Bento, ele é vereador de Matosinhos e também vice-presidente da Associação das Câmaras de Minas Gerais, presente aqui hoje nessa audiência pública. O primeiro convidado para fazer o uso da palavra é Hilton Camargo Costa, de Pedro Leopoldo. Cadê a assessoria? Quem leva o microfone lá? Primeiro, fazer o uso da palavra, Hilton Camargo Costa, Pedro Leopoldo. Faço, Hilton, aqui, todos que fizerem o uso da palavra têm que dizer o nome completo, a entidade que representa e disporá de três minutos para as suas considerações na audiência pública. Boa tarde, presidente da mesa, Cleitinho, deputado, Marião, prefeito Marião, que eu, inclusive, elogio muito pela iniciativa de participar, de estar sempre participando, tanto da outra como dessa, das audiências, do empenho que ele vai tendo em prol de Pedro Leopoldo, tentando nos isentar de mais um encargo. Correto? Saúdo também dos demais representantes, o prefeito de São José da Lapa, Cristiano, nosso procurador, representante CETOP, nosso vice-prefeito. eu gostaria, em primeiro lugar, aliás, meu nome, não é? Meu nome é Hilton Camargos, sou advogado em Pedro Leopoldo, e estou aqui lutando mais uma vez, que na outra vez também eu estive participando desse movimento, que nós tivemos muito sucesso naquela época, e eu gostaria, em primeiro lugar, ressaltar que eu gostaria que o secretário estivesse aqui, porque a gente tinha mais questionamentos para fazer, com todo respeito, consideração, a sua pessoa, ao representante, mas realmente seria interessante se ele estivesse aqui, e infelizmente não está. Então, acho que esvaziou um pouquinho essa audiência, porque ele seria o canal direto da população, de todo mundo, em relação a essa demanda. outra que eu gostaria de fazer é por que privatizar a 424? Até hoje eu não entendi, até hoje eu não entendi. Nós temos uma estrada pronta e o que se tem que fazer de Pedro Leopoldo a Sete Lagoas é muito pouco, entendeu? Para um governo de Estado não dar conta de fazer, não ter a condição financeira de fazer, mesmo a gente vendo essa crise que o governo estadual está passando. Entendeu? Porque isso, inclusive, interessa diretamente ao governo do Estado, porque é investimento e é retorno de imposto. O retorno é imposto para o próprio Estado. Então, esse encargo vai dificultar realmente o investimento das nossas cidades e da região, entendeu? E vai prejudicar o próprio governo, que não vai ter o retorno através de impostos. é isso que não dá para entender. Por que privatizar 424? Eu não vejo. Eu já tentei, já batutei, sabe, com meus botões, eu não consigo enxergar por que privatizar pelo Leopoldo. Se o governo não tem condições de fazer uma estrada, de fazer um melhoramento em 30 quilômetros, vai fazer o quê? O que é que o governo vai fazer? É isso que não dá para entender. Então, eu acho, assim, totalmente desnecessário essa privatização. Eu acho que tem outro nome. Não sei, de repente, privilegiar os amigos do rei, de repente, não sei, talvez outro motivo, mas eu acho que o governo, inclusive, teria que ter criatividade. Poxa, gente, é só pedágio? É só concessão? Será que não tem outra saída? Vamos ver outra saída? Quem sabe investimento, um retorno do município, por exemplo, o repasse, por exemplo, repasse para o município. Por que não reter um pouco desse repasse, entendeu? E não pedagiar? Nós estamos vendo aí o Exército fazendo estrada para o quanto é lado. Por que é que não se faz? Procura o Exército, vamos lá fazer a estrada? Então, quer dizer, eu acho que falta criatividade ao governo, sabe? Eu acho que a coisa está muito simples. Vamos pedagiar e pronto. Entendeu? Então, acho que nós temos que conscientizar e fica essa pergunta, por que privatizar 424? Nós temos, assim, um exemplo muito penoso, que é a própria BR de Divinópolis, a de Montes, Claros, e nós estamos vendo também a nível federal, a 0,40, que está sendo devolvida. E outra coisa também, esse edital, ele é muito frouxo, ele é muito concessivo às empresas, certo? Então, eu acho que isso aí, essa obra, ela vai custar sair e se sair. Então, o que no governo Pimentel, por exemplo, foram asfaltados, se não me engano, acho que 200 quilômetros de estradas e mesmo numa crise. No governo Aeste, Anastasia, foi feito esse vetor norte, foi asfaltado a 0,10, a 424, inclusive até Sete Lagoas, na época da Copa do Mundo. Então, quer dizer, com que dinheiro? Então, será que o governo Zema não pode fazer essa exceção? Será que o governo Zema não consegue fazer poucos quilômetros, 30 e poucos quilômetros de estrada? Então, fica aí o meu protesto, realmente, nós vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Ok? Muito obrigado. Eu que agradeço e conte comigo. O próximo inscrito agora a falar aqui é o Dendes Aparecido Valério. Está aí? Com vontade, Dendes. Três minutos. Bem, pessoal, deixa eu pegar aqui que eu trouxe uns dados no outro aparelho. E agradeço a presença de todos aí, aos representantes, nossos prefeitos do vetor norte, nosso prefeito de São José da Lapa, de Pedro Leopoldo, nosso vice-prefeito, nosso prefeito de Florente de Moraes, e também quero agradecer a todos os vereadores presentes, de Pedro Leopoldo, de Matosinhos e de outras cidades também. A autoridade aqui do deputado presente, agradeço. Ao nobre e ilustre subsecretário, se não me engano, porque o secretário não está presente, né? Então, não desmereço o senhor como subsecretário, porque o senhor está aqui representando o secretário que deveria estar aqui. Meu nome é Dendes Aparecido Valério, eu sou fundador do projeto Moraes e Resgate Voluntário, desde 2006, a qual eu faço diversos resgates na MG 424. Então, tenho autoridade da vivência e experiência dos anseios da MG 424 e suas necessidades e suas calamidades, ao qual quero ilustrar para os senhores aqui presentes e senhoras. Bem, primeira coisa, quando se fala em colocar um pedágio em Pelopoldo, nas palavras dos nobres que falaram aqui antes de mim, vocês vão acabar e sepultar todo o vetor norte de Minas Gerais da região metropolitana de Belo Horizonte. E isso é inadmissível. Eu viajo em motoclube para diversas cidades e estados do Brasil e já fui em três países. você pegar um pedágio na Fernão Dias de 180 quilômetros é justo. Eu pago com prazer. Mas você pagar um pedágio de 30 quilômetros na estrada já feita, o Estado está roubando, o Estado está roubando e está pedindo permissão para roubar de nós, de nós cidadãos. Porque já pagamos nossos DPVAT, já pagamos todas as documentações para andar, ir e vir motorizados, para chegar naquele ponto lá e ter que colocar uma praça alegando empregos. Vai gerar no máximo 200 empregos, no máximo, colocando rodízio de 12 por 36, com esse pessoal trabalhando em turnos de quatro horas. Mas vai acabar com todo um segmento industrial, descoamento de carga, de serviço, de insumos e de transportes derivados. Vocês vão acabar, quando eu falo vocês, é o Estado, na sua pessoa, na pessoa do ilustre governador Romeu Zema. Inadmissível, inadmissível, peguem esse projeto de 2008, que veio do governador Pimentel, que é um projeto, como diz, assassino do Vetor Norte, rasguem ele, privatizem estradas que liguem realmente o escoamento de Minas Gerais, ao qual vai gerar riquezas para todos, não para grupos, grupos milionários que já estão chegando com batizado de concessões já ganhadas. Eu tenho aqui comigo esse documento que não prevê nesse projeto, por exemplo, a licitação de quem vai operar o pedágio de Pedro Leopoldo, por assim dizer. Isso é uma vergonha. Vai fazer ouro preto, ouro preto, ok, tem lá, são sete etapas, não é, secretário? Sete etapas, não é? Sete etapas. E aí vai vir a primeira onda, e a primeira onda em torno de quatrocentos e poucos milhões no Vetor Norte em 30 anos, não é? Mais ou menos isso? Estou enganado? Eu li o documento ali. Isso é uma vergonha, porque nós já temos um Estado duplicada, abandonada, ao qual o Estado hoje está cometendo um crime, um crime, ao tirar a empresa SAI, que era até que o deputado, por gentileza, me ouça essa denúncia e leve às autoridades competentes em favor, deputado. Estou denunciando aqui e sirvo como testemunha. E tenho provas também de vídeos e filmes. Pessoas acidentadas morrendo porque o Estado tirou uma empresa que presta serviço de apoio à polícia militar, ao bombeiro militar de Minas Gerais, que chama SAI. Essa empresa era terceirizada do DER, Departamento de Estado de Rodagem. Ela ficava aqui na cidade administrativa, aqui no posto policial da rodoviária. Foi desativado, uma vergonha, o Estado querendo fazer a população abandonada acreditar que a salvação é o pedágio para ter socorro, para ter ambulância. Isso é uma vergonha, isso é um assassinato. E eu não acredito que o governador está compactuando com isso. Eu tenho a esperança que o governador não saiba disso. minha inocência ainda me traz essa luz, porque tirar uma empresa à qual eu faço resgate, eles chegam lá, sinalizam para a polícia rodoviária, eles jogam areia na pista com óleo, eles ajudam a tirar animais da pista. E aí, de repente, vocês param esse serviço, mandam mais de 40 funcionários embora e falam com o pessoal ficar calado e não reclamar, possivelmente, porque depois que pedagiar de novo, vai gerar emprego para quem ficou calado. vai retornar esses trabalhadores que são desempregados, que estão sem voz, porque o Estado está sendo autoritário, coronelista, de uma época amarga do Brasil, vergonhosa do Brasil. Não usem o poder para isso. Os senhores ganharam. Eu votei no Romeu Zema acreditando no novo. Sejam novos e não com a velha política. Chega de velha política. Isso está sendo doloroso para nós. Eu faço resgate ali, 400 resgates. hoje eu tenho 426 resgates, 13 almas perdidas. Já sofri perseguição de polícia, de bombeiro, uma portaria vergonhosa que o bombeiro lançou e proibindo o trabalho voluntário, onde o SAMU chega mentiroso na televisão e fala que chega no acidente com 3 minutos e pelo Leopoldo nem SAMU tem. Matuzinho, presidente de Moraes não tem. Vai chegar na imprensa e conta mentira. E a imprensa, infelizmente, mentirosa, compactuando com a mentira. Chega disso. Se vocês não podem ajudar os voluntários nessas rodovias abandonadas pelo Estado, pelo menos auxiliem no trabalho. Doe pelo menos uma atadura, porque a gente não é bandido, não. A gente é cidadão, pai de família. Eu trabalho de bombeiro de aeródromo. Eu tiro minha hora de folga para fazer trabalho voluntário. Não estou ali para aparecer, não. Se fosse aparecer, eu ia para um palco. Eu não ficava debaixo de chuva, no escuro ou de dia, no sol quente, segurando a cabeça de uma pessoa que poderia ser o filho do senhor. Porque, quando eu socorro o filho de um juiz, policial nenhum me persegue, nem bombeiro. Mas, quando eu pego um estranho, uma pessoa desabrigada da rua, que é atropelada e não tem família, aí, sim, aí vem a cobrança. Então, finalizando a minha fala, passar esses dados aqui para a sociedade ficar sabendo, é um documento que, graças a Deus, eu tenho mais amigos do que inimigos. E, dentro do Departamento de Estado de Rodagem, eu tenho um amigo que me mandou uma documentação aqui, que eu vou colocar em público, que, possivelmente, o senhor tem também. E nem sobre justiça, eu falo quem é. Já deixo o recado logo. Ele confiou em mim e nem sobre tortura. Então, não, mas está desse jeito, o Brasil, infelizmente. Então, o deputado sabe, ele já sofreu muita coisa, muito pior do que eu, para ele estar aí sentado hoje. Então, vamos lá. Pessoal, é uma vergonha, concessão de estradas. Vou resumir aqui, bem rápido agora, finalizando o meu último minuto. A extensão da rede estadual é 25,9 quilômetros. Quando eu estiver mentindo, só me corri de favor. Rodovias pavimentadas em Minas, 20.620 milhões, e .6. Rodovias não pavimentadas, 5.3. Concessões estaduais existentes, MG50, 371. BR-135, 364 quilômetros de extensão. Vamos agora para o panorama da primeira onda. Eles vão fazer realmente o que o senhor falou aí, 2.500 quilômetros em rodovias. Vai gerar sete lotes, ao qual vai ser em torno de 7 bilhões. Isso ao longo de 30 anos. Viu, pessoal? Não ilude com esses 7 bilhões que é para esse ano, não. É em 30 anos. Mas a gente vai ficar pagando, tá? A gente vai começar a pagar agora. Então, pessoal, vai ser realizada muita coisa aqui, mas vamos lá para a MG424. Contorno de Matosinhos e Prodente de Moraes. Eles vão criar um contorno passando entre Matosinhos e Prodente de Moraes e saindo da MG424 para poder fazer as obras. Desafogar o trânsito, por assim dizer. Vai gerar 450 milhões de investimentos em 30 anos. 51 quilômetros de extensão, gente. 51 quilômetros de extensão, 27,8 mil VDM para 2020. Gente, 51 quilômetros de extensão do Ventor Norte é uma vergonha para o Estado. Não aceitem isso, prefeitos. Não aceitem isso. Não comprem esse abacaxi que vai estourar e vai machucar os senhores. Não comprem esse abacaxi. Não. Quer duplicar? Duplique. Arrume, sinalize, revitalize. Não a vergonha que foi feita na Copa do Mundo, que não era o Romeu Zema, que fizeram uma maquiagem na MG424 e LMG800. E detalhe, nesse projeto seu também, está cometendo um crime ambiental. Outra denúncia. Crime ambiental. Não estão fazendo área de passagens de vida silvestre. Está passando dentro de áreas de preservação ambiental, de parque, de entorno de parque, de fazendas, de RPPNs, de condomínios. E estamos tendo animais atropelados, para não falar os seres humanos, para cobrar e onerar. Eu já perdi emprego, porque eu moro em Peleopoldo, aqui em Belo Horizonte, por causa da passagem. Já fiquei desempregado. Dois anos tentando emprego aqui em Peleopoldo, desculpa, em Belo Horizonte, porque a passagem é cara. Aí alegam a distância. Aí você está com pedágio ainda por cima. Ah, mas o ônibus não paga pedágio. Gente, por favor, né? Então, leve essa fala, por gentileza, ao secretário e ao governador Romeu Zema, que a população está cansada de ser maltratada e que voltem para ontem, que voltem para ontem o SAI. Nós precisamos desse trabalho do SAI ontem, deputado. Estamos perdendo vidas. E toda vida que for perdida a partir de hoje, através dessa denúncia, eu vou fazer um vídeo e computar em nome do Romeu Zema. Muito obrigado. Agradeço a fala do Dênis. E o próximo inscrito é Múcio Túlio Alvim. Está aí, Múcio? Fique à vontade. Tem três minutos. Boa tarde a todos. Múcio Túlio Alvim de Pedro Leopoldo, representando a classe empresarial. Nós sabemos... Nós sabemos da importância dessa estrada para principalmente Matuzinhos e Prudente Moraes, que ela passa dentro de Matuzinhos, e Prudente Moraes, trazendo vários problemas para o município, para Capimbranco. Sabemos também da dificuldade do Estado em ter verbas para fazer essa estrada, que é necessária. Sabemos que é uma tendência mundial em pedagiar as estradas, mas estamos contrários à localização desse pedágio. Esse pedágio, na localização que ele está, ele beneficia Matuzinhos, Prudente Moraes, Capimbranco, porque é necessário essa estrada chegar até esses municípios. O prefeito de Capimbranco, perdão, de Prudente Moraes, na semana passada, falou que há uma evasão muito grande dos caminhões na 040, passando pela 424. Agora, onde está localizado esse pedágio, que é o projeto de ser localizado esse pedágio, imagine a evasão que vai ter, porque se já há uma evasão na 040, passando para 424, que está em péssimas condições, nós temos uma MG 800 duplicada, bonitinha, boa, e todos os caminhões pesados vão passar pela 0800, e não vão passar no pedágio. Isso trazendo várias complicações para quem acessa o aeroporto. São 7 quilômetros a mais. O caminhão de quatro eixos é uma conta matemática, ele vai pagar quatro vezes mais o pedágio, é altamente vantajoso para ele evadir por esse lugar. Outra coisa, nessa localização, penaliza e muito o município, aliás, muito não, o único município que é penalizado nisso é Pedro Leopoldo, porque para o Dente Moraes, Matosinhos, Capi Branco, é necessária essa estrada. São José da Lapa, apesar da praça de pedágio estar no município de São José da Lapa, mas pega parte do município de São José da Lapa. Na realidade, a saída principal de São José da Lapa é depois do pedágio e não pega pedágio para Lagoa Santa, Vespasiano, Serra do Cipó, enfim, todos os outros municípios são beneficiados. O único penalizado é Pedro Leopoldo. Se uma indústria ou uma empresa que quer vir para o vetor norte, a primeira coisa que ela vai excluir é Pedro Leopoldo, não, por causa da taxa do pedágio. Outra coisa, se a gente desloca esse pedágio para a MG 010, para a MG 10, nós vamos ter uma taxa de pedágio, pelo menos, a gente imagina, muito mais barata, porque você tem um fluxo muito maior de gente passando pelo pedágio e, sim, dar uma igualdade tributária a todas as cidades. Ah, mas tem um aeroporto que nós vamos atrasar o percurso, vai se atrasar de quem usa o aeroporto. Hoje, e a tendência é cada vez mais usar o sem parar. Isso é óbvio. Em tudo, hoje, a parte eletrônica a cada dia desenvolve mais. Então, quem vai constantemente ao aeroporto não vai precisar de parar se você usar o sem parar. Então, quero deixar aqui bem claro que essa localização do pedágio, me desculpe, a Setop, me desculpe, os órgãos que estão planejando, estão planejando o lugar errado para a localização do pedágio. Eu acho que isso deveria ser revisto porque, em benefício de quem usa isso, se você passa esse pedágio para a MG 10, você pode baratear o custo do pedágio e beneficiando toda a população dos municípios. Obrigado. Eu que agradeço, Múcio, até protocolei um projeto aqui sobre essa questão do PagFácil, que a gente projeta para tirar a mensalidade, porque aí, não tendo mensalidade, ele usa quando ele quiser. Então, acho que isso não tem nada de mais mesmo, a sua colocação foi muito bem feita. E passar agora para o Rubens José de Oliveira. Está aí, Rubens? Pode pular? Então, agora o Gilberto, Laudar e Silva. Está aí, Gilberto? Três minutos. Isso é muito. Pessoal, boa tarde ainda. Só uma colocação, acho que a audiência pública pode passar à noite, ao dia, quando você coloca prazo, você está dizendo que na audiência pública. É simplesmente comentário. Só um comentário. Dois minutos, três minutos, eu poderia falar uma hora. Eu só estou usando o regimento do presidente, mas você pode usar até dez minutos se você quiser. Eu estou aqui, vocês até pagam meu salário para me trabalhar a hora que vocês mandarem. Então, eu estou aqui para obedecer, pode ficar à vontade. Eu acho que é por aí mesmo. Mas, de qualquer forma, eu vou ser rápido, eu pretendo. Mas, assim, eu acho que a gente tinha que fazer um seminário até para entender essas privatizações. Não vamos falar nem da 381, não, porque, quando se coloca a 381 aqui no meio, ela foi entregue pronta, o pedágio é barato, porque ela foi entregue pronta. Diferentemente da 0,50, que eu passo sistematicamente para lá, eu sou de Guapé. A cidade foi inundada há 54 anos e, até hoje, não tem estrada asfaltada. Foi penalizada pelo Juscelino e, até hoje, briga por causa de 25 quilômetros de asfalto. Então, eu não sei como é que funciona isso nesse estado que eu estou falando. Porque, qual é a priorização para pedagiar? Qual é essa eleição que se faz para pedagiar essa ou aquela? Qual é essa eleição que se faz para asfaltar ou não asfaltar? Força política? Então, nós vamos ter que pegar em arma, porque, se o político não está me atendendo, eu votei nele, o que eu posso fazer? Estou falando da 0,50. Fala o seguinte, eu comecei pagando R$ 3,20. Hoje, nós estamos pagando R$ 6,40. São 100%. Eu não sei quanto tempo, mas foram 100% num país que está com 0,5% de inflação. Você vê como é que a coisa anda. E, na 0,381, não pode comparar porque foi entregue e pronto. Então, ela é barata por esse detalhe. Quanto ao pedágio, fico preocupado também quando você fala que não tem jeito de tirar da mão dos caras, que não estão querendo fazer nada. e, quando eles querem, eles entregam. Que poder é esse do Estado que não consegue tirar da mão do cara que não está fazendo? É multa, multa, multa. Então, tem pré-validação. o pessoal que está fiscalizando não está fiscalizando. Por que não está fiscalizando? Tem que saber. Não cumpriu? A cláusula tem que ter multa, senão o cara não vai cumprir. Agora, ele não cumpre, no final das contas, ele fala assim, não está dando dinheiro, eu vou devolver. E ele devolve, o Estado aceita. Espera aí, que força é essa que tem o Estado? Não tem força nenhuma. Quanto ao 424, eu já falei que sou contra no sentido de, eu acho que tem outros meios de se fazer, 50 quilômetros que não são 50, 30 estão prontos, precisamos fazer mais 20, duplicação, terceira faixa, essas coisas. Pequenas obras é uma região plana, você não vai ter lá viadutos de grande monta. E a questão, eu acho, não deveria nem estar em discussão. Esse edital tem que ser cancelado, nós estamos discutindo uma base frágil. Está onerado, está superdimensionado, no sentido de execução, então, tem que cancelar isso, essa discussão é besta, porque nós vamos ficar falando, mas não é 10 centavos aqui, não é 20 centavos, para tudo. Outra coisa, eu quero saber se a base que foi feita a 0,50, que é 300 quilômetros, você sabe quantos quilômetros? Vamos lá, até Formiga 200, vamos considerar mais 100 para frente. É a mesma base que foi feita para 50 quilômetros? Eu preciso de resgate ali? Eu preciso disso, preciso daquilo que está na outra lá que precisa realmente? eu saio daqui de Belo Horizonte, vou lá no final, saindo para São Paulo, lá eu preciso de socorro, lá eu preciso de assistência médica, mas será que na 0,50 precisa? E isso está nesse projeto, está nesse edital? Então, quer dizer, tem que ser revisto isso tudo, entendeu? Então, assim, melhor voltar a estacar zero, para tudo, vamos começar de novo, e fazer a audiência pública até antes de fazer esse projeto, apresentar o edital, ver como é que é isso, e falo por uma carta que eu deixei também, que é o seguinte, Pedro Pôr perdeu duas fábricas de cimento, você imagina o que é isso na economia da cidade, e falo mais, 10 reais para um estudante, todo dia, significa 2.500 reais por ano, então, 10 reais é pouco, mas, no final do ano, ele tem que desembolsar 2.500, está certo? E, outra coisa, eu queria até que você anotasse se você está fazendo essa coisa, eu recebi agora a lei 9.277, que fala de concessões do Fernando Henrique, rodovias, postos e tal, e aí teve uma, um adendo lá, como é que você chama, não sei como é que é o nome, em que o suplicífero é essa referência à isenção para estudante, para quem mora na cidade que estão na beira da rodovia, eu não consegui enxergar se esse adendo foi colocado na lei, porque o cara mandou dizer que foi realmente acrescentado, e que dá isenção também para essas regiões que estão ali, as cidades, os estudantes, algumas classes ali, está certo? Até para verificar realmente se tem fundamento, porque também não pode ferir uma lei federal, está certo? Muito obrigado a todos. Gilberto, eu que te agradeço, quando eu falo os três minutos, gente, é porque é pelo regimento, pelo que o presidente pediu, mas vocês podem olhar que todos estão usando mais de três minutos que eu estou usando o bom senso para deixar falar, falar à vontade. A audiência pública é para a gente ouvir vocês aqui, e uma coisa que é importante, como o Gilberto disse, é porque até quando o Pedro disse aqui, não tem nada fechado, se não tem nada fechado, cabe a nós então não deixar, porque como eu disse na minha primeira fala, depois que fecha, acabou, aí não tem jeito mais não, como não tem nada fechado, então cabe a nós aqui tentar fazer essa mudança para que não aconteça o pior. Acontecer o pior é colocar a praça de pedágio lá e prejudicar Pedro Leopoldo e acabar com esse setor que tem lá, nessa questão da economia, quem vai perder com isso é só a cidade. E eu acho que o momento agora para o nosso povo aqui do estado de Minas Gerais aqui, gente, o que eu canto de falar, o que a gente vai, o maior lado social que a gente dá para o país é emprego, e quem dá emprego, não é política que dá emprego, não, quem dá emprego é os empresários, então a balança tem que ser igual, o empresário tem que estar no mesmo nível do trabalhador, o trabalhador no mesmo nível do empresário, se o empresário ganha, o trabalhador ganha, a partir do momento que o empresário não ganha, o trabalhador também não ganha, e o trabalhador fica desempregado. Vamos parar aqui esse negócio de achar que empresário é bandido, que empresário é vagabundo, que empresário é gerador de emprego, se não é ele, não é político, não é governador, não é presidente que vai gerar emprego. Então, passo a próxima palavra aqui ao Geraldo da Cruz, está aí, Geraldo? Geraldo, você tem 20 minutos, então, para ficar bom. Se tiver 20, passa para o próximo aí. Pode ser. Quero cumprimentar aqui o deputado aí, quero cumprimentar também o nosso prefeito Cristiano Marião, o Diego, o José Roberto de Poder de Moraes, o vice-prefeito, o Sarin Salema, nosso procurador de muita competência também, o Cristiano, lá o chefe de gabinete do Estado, colegas vereadores de Pedro Leopoldo, de outras cidades, quero cumprimentar a todos, o público presente que nos acompanha, e, em especial, eu quero cumprimentar aqui, senhor deputado, uma pessoa que foi muito importante, eu não identifiquei, eu sou vereador da cidade de Pedro Leopoldo por três mandatos, fui presidente da Câmara na gestão passada, e pude também contribuir muito para essa luta contra essa vergonha que está vindo aí, novamente, esse pedágio, não contra a estrada. Mas quero cumprimentar que o doutor Rubens, esse senhor aqui, o doutor Rubens, através aqui do Músser Alvim, empresário, ele contribuiu demais para esse trabalho vergonhoso, que ele, mais de 55 anos de DENIT, você vê o ponto que nós chegamos, deputado, nós chegamos a uma pessoa de 55 anos aposentada de DENIT para poder fazer um trabalho em cima desse projeto e descobrir a ladroeira do governo. Por quê? Isso aqui tem o Golpe Leopoldo, São José da Lapa, Capim Branco, Matuzinho, tem não sei quantos médicos, não sei quantos paramédicos e ambulâncias para ter salário. Sempre que tem um hospital em Pelopoldo, tem São José da Lapa, tem Matuzinho, tem Capim Branco, tudo tem. Isso aí está no edital e não ia ter nenhum desse trabalho lá. Então, é uma vergonha que eu quero agradecer ao senhor doutor Rubens pelo seu ótimo trabalho, agradecer às empresas também que abraçou junto com o Executivo, com o Legislativo, a população de Pelopoldo, e 70 mil habitantes em Pelopoldo. E nós estamos lá como representante do povo, lutando por eles, São José da Lapa, e falar aqui também com a falta de respeito com o nosso prefeito Diego e nossos colegas vereadores, São José da Lapa, que no ano passado eles não foram procurados. E o governo agora atual fez a mesma coisa com ele. Então, isso é uma vergonha. O governo passado quebrou o nosso Estado de Minas Gerais e tinha lá um senhor secretário, espero que, com certeza, do governo agora seja diferente, mal educado, e chegou lá em Pelopoldo, em Matosinho, e falou, nós vamos colocar aqui, bateu no peito, goela abaixo, quase que não, acaba a audiência pública em Pelopoldo, porque ele é arrogante, ele é arrogante, e chegou, nós vamos pôr, nós falamos, não vai, não vai. E brigamos até a última instância, agradeço aqui também o doutor Cristiano aqui, o Tomás, que não está aqui, os advogados, que abraçou, além da população ir para as ruas, audiências públicas aqui, no Ouro Minas, na cidade administrativa, foi um trabalho árduo, e deixar aqui para o senhor representante do governo, que na próxima, se Deus quiser, eu estive na quinta-feira aqui, mas, infelizmente, o secretário não pôde vir, veio o subsecretário, e hoje você vai me representar, e espero que na próxima vez o senhor secretário esteja sentado nesta cadeira, para ele ver a indignidade da população de Pelopoldo e do vetor norte sobre o hospedagem, e para ele sentir também a luta que foi quando iniciou aquela vergonha desse hospedagem, para ele saber o calor e a luta, a indignidade da população de frente para ele, o que o governo Zema está pretendendo fazer novamente. Porque eu acho também uma vergonha do governo Zema, agora você falou que é um projeto, é um programa, é um... estimativa, porque se ele, candidato ao governo do Estado, entrou para ser eleito e não saber que a 424 estava sendo impugnada lá pela tribunal de contas e pelo juiz, eu acho que, como político, não só ele, muitos que estavam junto com ele sabiam, e muitas vezes tantas rodovias que estão aí para poder ser pedrajeadas, devem ter outras também na mesma situação de Pelopoldo, mas não tomaram talvez essa atitude e essa iniciativa, essa iniciativa que a população do Vetor Norte da região tomou no ano passado e estamos tomando agora de novo. Isso, eu quero que ele esteja na outra, que é uma vergonha até de nós estarmos aqui hoje, uma vergonha de nós ter vindo aqui na quinta-feira, porque todo mundo aqui teria que estar no seu trabalho, tem custo, tem gasto, um contrato, um projeto que está na justiça, isso é um desrespeito com o Tribunal de Contas, porque tem data, vai começar em janeiro, por quê? Escutou quem? Como que ele tem certeza que tem uma programação que vai começar em janeiro? Então, você poderia ter colocado seis e esse aqui vai procurar saber que situação que ele está, como é que nós vamos chegar para iniciar novamente esse projeto, essa concessão 424, colocar pedágio. Então, eu acho que foi uma vergonha também do Romeu Seno, de Emma, desse governo, de colocar esse projeto agora, porque se nós não fizéssemos isso aqui, vou continuar fazendo e aconteceu pedágio. E nós vamos lutar juntos, colegas, vereadores da região, prefeitos, então, eu quero que o secretário esteja na próxima e espero também que o governador Zema, como secretário, nos receba, porque o outro não teve competência nem para isso. O prefeito Cristiano Morião, legislativo, tentou marcar audiência com ele e ele não recebeu. Espero que esse governo atual nos receba. Muito obrigado. e eu que agradeço, Geraldo, pela participação. Até o Rubens tinha abrido mão de falar, Rubens, mas como você tem conhecimento de causa, dá essa palinha para a gente aí, a gente fica muito feliz de ouvir o senhor falar para a gente aí, tá bom? Fica à vontade aí. expressa a sua... Alô, boa noite para todos. Meu nome é Rubens Oliveira. Só corrigindo aqui, eu não sou engenheiro do Denício, não, eu sou engenheiro metalúrgico, mas, por acaso, por acaso, eu sou consultor. O que é importante e que eu iria dizer, mas o Cristiano falou, um aspecto é o seguinte, eliminar foi concedida, não foi por questões jurídicas, foi fundamentalmente por questões técnicas. Então, a gente espera que eu soube que a primeira eliminar foi suspensa. Ela foi por razões técnicas ou simplesmente advocacite, advocatícia, tá certo? Eu acho que é muito importante que a sociedade tenha uma resposta das questões técnicas levantadas com relação à modicidade da tarifa, com relação às despesas absurdas. Eu me lembro de cabeça do relatório que foi feito em que a receita do pedágio, o investimento representa, parece que somente 20% da receita. 80% é autofágico, ou seja, dizem que tem 25% de imposto em que eu não descobri nenhuma receita, nenhuma rodovia pedagiada que pagasse essa quantidade de imposto. Então, você coloca no papel, mas qualquer planejamento fiscal supera isso. Eu não conheço nenhuma empresa de 50% que você precise de 20% do pedágio para fazer administração. É um troço assim que o procurador levantou bem. Então, são questões técnicas, substantivas, que merecem ser analisadas e que o pessoal merece uma resposta. Por quê? Porque não quer se discutir. Eu acho que a questão não é se levantar, vai para a primeira instância, na segunda instância, não é esse aspecto. É a questão de que o governo tenha a sensibilidade de responder. Quando ele diz que a tarifa é módica, muito bem levantada para o procurador, e diz, sim, por exemplo, a tarifa é 11 centavos. Ok. Ele começa dizendo isso no edital. Aí, de repente, a tarifa de pedido do ponto passa a ser 20 centavos e a tarifa outra é 8 centavos. Realmente, não tem a menor lógica eu, como engenheiro, não fico abismado com a falta de lógica. Segundo, ah, não, que um é o dobro da outra. Não existe no país nenhuma rodovia, primeiro, praticamente todas as rodovias são de pista dupla. Se é para cobrar maior, então, tinha que ser o contrário. 11 centavos seria o máximo para a tarifa de pista dupla e, de repente, mais barata a outra. Em que, o único exemplo que eu descobri no estado de São Paulo é que em rodovias simples é 40 centavos. a menos do que, 40% a menos que é o rodovias sub. Ou seja, são questões técnicas muito objetivas que precisavam de respostas objetivas, está certo? E não, para que evitassem que nós ficávamos discutindo aqui questões judiciais intermináveis, quando, na realidade, as questões são simples. A tarifa não é módica, as despesas são absurdas e, realmente, isso tem que ser colocado. Muito obrigado. Bom, mas eu que agradeço a sua parte técnica, a sua experiência que você tem. Infelizmente, o secretário não está aqui para poder te responder. Não sei se o Pedro tem essa competência para poder te responder a essa questão técnica, mas, depois, se o Pedro tiver, Pedro, você se expressa, fica à vontade de falar aí, está bom? Vou passar agora para o Sidney Bento. Se encontra? Boa tarde, Sidney. Boa tarde, deputado. Parabenizar, inicialmente, pela atitude dessa mais uma audiência se tratando de um efeito tão importante para o Estado e, principalmente, para o nosso vetor norte. Em nome do vereador Xande de Matosinhos, cumprimento todo o nobre parlamentar municipal. Em nome do nosso assessor, do senador Carlos Liana, cumprimento o público presente, sociedade presente, empresários, meu amigo prefeito de Prudente de Moraes, prefeito Roberto, prefeito Marião, prefeito Diego, doutor, parabenizar pelo belíssimo trabalho, vice-prefeito Salim e o nosso secretário de Estado representando aí, representando o nosso secretário de Estado, chefe de gabinete. É interessante, deputado, hoje, como vice-presidente da Associação das Câmaras de Minas Gerais e também recentemente eleito secretário da Associação das Câmaras, Brasileira das Câmaras, da Abracam, eu fico surpreso com certas discussões e, quando a gente vê uma discussão desse doutor mestre, a gente fica satisfeito por ter pessoas que pensam na municipalidade e no interesse público de forma direta. Estou vereador em Matosinhos, meu nome é Cidir Leibento, espero que o Estado venha a nos ouvir mais uma vez, porque, infelizmente, não é dessa forma que a gente vai, nós vamos conseguir chegar em uma democracia totalmente liberada, totalmente ouvida, onde que o povo fala por sua vez e que, infelizmente, não está sendo feito da forma adequada. Falo hoje, como vereador, fui presidente da Câmara, discuto esse projeto da MG 424 desde 2013, quando o meu primeiro mandato, estive em 2011, em 2008, 2011, discutindo esse projeto enquanto sociedade e não vejo mudança, mais uma vez, nas diretrizes de um projeto que tem interesse de Estado e, mais ainda, interesse nacional, interesse do Brasil, porque nós estamos tratando de um vetor, de um posicionamento político e econômico importantíssimo para o nosso Estado, que está em decadência, está em queda livre na sua economia. É importante a gente relatar que o Estado, acima de qualquer suspeita, ele deve, sim, ouvir todos daquele vetor. Nós temos aqui o prefeito Diego, nós temos o prefeito Marião, o prefeito Zé Roberto, tem Matosinhos, que também brigam por essa situação, mas não brigando contra o Estado, mas, simplesmente, clamando para ser ouvidos. É só isso que nós queremos. Eu não vou entrar em debate, eu gostaria de falar a respeito do PEDAD, eu não vou entrar nesse debate, porque ficou tão claro na fala do doutor que a gente fica surpreso por tantas mentiras jogadas ao vento. falo que, desde 2013, quando assumi a Câmara de Matosinhos, fiquei feliz por poder discutir todas as leis de planejamento municipal, de planejamento de crescimento ordenado, que é o dever do Legislativo Municipal, pensar a municipalidade de forma grande, de forma contínua, que vê no vizinho, que sabe que pode ser aproveitado. nós tivemos a preocupação de construir naquela região nossa um distrito, um distrito industrial com expansão urbana, lá existente, em 2014, de 320 hectares, aproximadamente, que, sem a estrada, é um pasto ao relento. Por isso que nós temos que começar a discutir municipalidade com quem realmente tem o seu interesse de crescimento, deputado. por isso que nós temos que discutir municipalidade a hora que vocês unir o Executivo, o Legislativo, que vai brigar por aquilo que deve ser feito em seu município, porque nós sabemos nossas dificuldades. Eu, como presidente, como vice-presidente da Associação das Câmaras Municipais, eu brigo pelo Legislativo Municipal forte, mas em parceria com o Executivo, com parceria com o Legislativo Estadual, com parceria com a Câmara do Deputado e com o Senado. É nossa obrigação fazer esse conjunto de informações e unir para que nosso Estado cresça uniformemente. Nós estamos vendo as discussões no Senado a respeito da divisão do petróleo, dos royalties do petróleo, que possivelmente todos os municípios vão ser beneficiados com essa aprovação e com essa discussão. é notório nós estarmos aqui hoje discutindo uma via de 30 e de 51 quilômetros, sabendo que isso vai ser garantia de crescimento econômico para o Estado. E, mais importante, aí fica um recado para o nosso secretário que gostaria muito, mais uma vez, que ele estivesse presente, que eu acho que sabemos do interesse, sabemos que o secretário tem um monte de serviços, de reuniões importantes, mas nós estamos falando aqui de economia. E a economia é esse debate nosso aqui com o requerimento feito pelo senhor deputado, V. Exª. Por isso, eu peço, além do secretário não estar presente, mas que leve a chefe de gabinete, faça dessa reunião, tire dela algo conclusivo, algo importante e que, se nós tivermos que discutir em uma, duas, dez vezes que for essa 424, a alça viária de Matosinhos, a alça viária de Prudente de Moraes, que façamos essa discussão dez, vinte vezes. Mas, fico aqui, dou uma dica, deputado. Nós temos de Matosinhos a Sete Lagoas, que é a principal cidade do nosso colar metropolitano, com 234 mil habitantes, que é a mesma população lá de Divinópolis, aproximadamente. Porém, uma economia de 278 milhões. E você, vossa excelência, tem conhecimento da economia de Divinópolis e vê o tanto que Sete Lagoas está defasada em valor econômico. Sabe por quê, deputado? Não temos estrada, não temos um conhecimento legal para que o Estado vê que aquela cidade onde temos Fiat, temos Ambev, que está fazendo investimento de mais de dois bilhões de reais e não tem para onde escoar sua carga. O Estado tem que ver por esse lado. Nós temos uma economia com indústria siderúrgica lá em Sete Lagoas, temos texto e temos para agricultura também, e não está sendo valorizado, está preocupado em proteger uma estrada que não vai levar nada, somente incriminar o nosso vetor, destruir as nossas cidades e nossas economias. É simples a gente chegar hoje e ver o que o setor vetor norte tem para nos oferecer. Será que já foi feita essa pergunta? O Zema conhece? É um empresário, é um investidor, ele tem que olhar com o olhar de investidor. Isso é o mínimo que vai acontecer. Mas que fique a dica, se nós temos a 424, e agora eu finalizo a minha fala, deputado, se nós temos a 424 com 37 quilômetros de Matosinhos a Sete Lagos, a 19 quilômetros de Matosinhos a Sete Lagos, seis acostamentos buscando a terceira faixa para fazer as ultrapassagens corretas, resolveria em partes a nossa situação a curto prazo, secretário, a curto prazo, e com investimento de aproximadamente um terço, um terço não, eu vou te falar aí um quarto do que está sendo proposto que o Estado tem. Agora, eu tenho dó, deputado, quando o chefe do gabinete diz que o Estado tem 100 milhões para investimento na infraestrutura, isso não é reconhecimento e valorização para o nosso Estado que vive de uma situação totalmente mais industrial do que a agrícola. É triste a gente ouvir, mas infelizmente é o que o Estado tem para o momento, mas deve ser revisto pela Assembleia e deve ser cobrado por vossas excelências. Então, nesse momento, traga a discussão para o nosso vetor norte, chefe do gabinete, a discussão da tarifa metropolitana, que Matosinhos tem uma tarifa, deputado, de apenas 37 quilômetros até na estação de 12 reais e 75 centavos, de Matosinhos à Rodoviária Central de 15 reais e 50 centavos. O Estado não discute com Matosinhos, Pedro Leopoldo está nas mesmas consequências. Tarifa metropolitana que dá o crescimento metropolitano para todas as indústrias e dando oportunidade às famílias de poder trabalhar e buscar a fatia do bolo também aqui na grande metrópole. E isso não se discute, deputado. São situações que eu acho que devem ser revistas pela Assembleia e eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai fazer com grande conhecimento, grande conhecimento de buscar o interesse do povo, que é isso que a gente acompanha o senhor, que é por isso que o senhor ocupa essa cadeira aqui, representando o povo de forma exemplar. E eu espero que essas decisões do Estado não venham a subir na cabeça de ninguém, mas que façamos uma discussão a nível para debater o interesse da população e não o interesse do empresário. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço, vereador, essa colocação sua, qual a conclusão que vai tirar dessa reunião é só ouvir o povo. Se você escuta o povo e ouve o povo, acabou o problema. O problema é que o político não tem mania de escutar o povo, tem mania de escutar o povo na eleição. Aí ele escuta, entra dentro da casa, toma café, depois que ele ganha não quer escutar mais o povo. É simples resolver o problema do Estado, do Brasil. Eu só vou acreditar que um país está quebrado, gente. Eu vou acreditar o dia que o Estado de Minas Gerais está quebrado, não tem dinheiro, é o dia que o salário do deputado estiver atrasado. O meu caiu ontem, então, o país não está quebrado. Vem uma licitação agora do Rodrigo Maia querendo investir em gabinete de deputado, 20 milhões de reais para reforma de gabinete. Quer dizer, a tinta propôs é diminuir deputado, não é investir em gabinete. Porque eu acho que até acho que deputado não tem que ficar em gabinete em ar-condicionado, deputado tem que ter na rua fiscalizando, cobrando. Então, essa teoria de falar que o Estado está quebrado, que o país está quebrado, isso é conversa fiada, porque o salário do prefeito tem dia, do vereador tem dia, do deputado tem dia, do presidente tem dia. Então, o dia que estiver atrasado, aí realmente o país está quebrado. Na telaia é tudo folclore, é tudo mentira. O último inscrito, se eu me pede perdão, é o Inter ou Winter? O Inter. O Inter. Fica à vontade, meu amigo. O Inter Flávio Carvalho, assessor da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Boa tarde, deputado Cleitinho, que está presidindo a reunião, prefeito Cristiano Marião, prefeito Diego, prefeito José Roberto, vice-prefeito Salim Salema, procurador Cristiano, doutor Calisto. Cumprimento as demais autoridades. Boa tarde a todos. Doutor Calisto, eu queria muito acreditar nas palavras que o senhor falou aqui para a gente, mas o que está publicado pelo governo de Minas no dia 31 de maio, com o lote da concessão, desmente todas as suas palavras. em um documento, um PDF, estou com ele aberto aqui, de aproximadamente 21 páginas, publicado para toda a população ler, ele fala dos sete lotes de concessão, e ele nos diz, na página 19, que no terceiro semestre de 2019 acontecerá a licitação do lote da MG 424. Eu acredito na competência dos senhores que assumiram esta pasta, mas, pelo pouco que eu conheço de setor público, eu não acredito nem que os senhores se trabalhassem dia e diuturnamente, sem ir para casa, nem final de semana, que os senhores conseguiriam construir um edital para licitar uma obra de tamanha complexidade com seis meses, completou seis meses ontem, de mandato. Eu realmente não acredito. É lamentável dizer isso, eu torço para que o governo de Minas dê certo, porque eu sou mineiro, eu sou servidor público, mas eu lamento dizer que o senhor mentiu aqui nessa reunião. E eu queria dizer também, doutor Calisto, que os senhores não estão respeitando a Assembleia Legislativa e não estão respeitando o TCE, deputado Cleitinho, porque tem uma liminar do conselheiro Wanderlei Ávila, vigente, na última linha da liminar, na página 7, ele fala assim, olha, comprovada a suspensão, juntem-se à documentação e retornem os autos. Então, ele não fala para marcar a licitação, ele fala para juntar a publicação, as documentações, e mandar para ele de novo para derrubar a liminar. Primeiro, os senhores têm que derrubar a liminar. ficaria muito mais louvável, muito mais bonito para o governo de Minas. No cronograma está escrito que iria escutar a população novamente, que iria escutar as autoridades da região. Vocês, em seis meses de governo, estão cometendo os mesmos erros que o governo Pimentel fez, de não escutar nem a população e nem os prefeitos, nem os vereadores e nem os deputados. Na página... Eu estou terminando, viu, deputado? Na página... Deputado, você não estava presente na hora que o procurador estava falando? Não. Essa concessão de 51 quilômetros de via, na liminar do conselheiro Vanderlei Ávila, provém um cargo de advogado do Júnior com R$ 12.800,00 de salário, um engenheiro coordenador com R$ 27.000,00 de salário, um superintendente geral de R$ 64.000,00 de salário e, pasmem, que o procurador, acho que acabou passando desapercebido, tem um conselho a ser criado por uma rodovia de 51 quilômetros. Está na página 6 da liminar do conselheiro Vanderlei Ávila, criando um conselho de nove conselheiros com salário de R$ 200.000,00 de salário. De 200 mil anos. Tirando R$ 120.000,00 de auditoria. Esse aqui, acho que pode ser que seja viável. Tem um consultor aqui presente para que seja feito. E R$ 72.000,00 de viagem. O que seria essa viagem? Acho que, para custear esse valor, só se for de helicóptero rodando o tempo todo ali em cima. Então, senhor Calisto, eu quero acreditar, doutor Calisto, na sua palavra, mas o que o governo publicou desmente o que o senhor disse aqui hoje. Infelizmente, eu vejo muito mais educação em escutar em vocês do que a do governo anterior, mas a expertise, a política velha de última categoria, infelizmente, está continuando a mesma em nosso país. Infelizmente, o povo votou por vocês, até fazendo uma brincadeira com o nome do partido, por ser novo. E a gente não está vendo isso. Obrigado, deputado, obrigado a todos. Eu te agradeço. Eu queria que você desse o microfone, está de braço cruzado, se vai me perdoar o seu nome, ele esteve no meu gabinete, eu tenho um conhecimento grande de estrada, eu queria ouvir a fala dele aqui também, até não escreveu não, mas eu estou quebrando o protocolo aqui, porque eu sei que ele entende muito, eu acho que ele vai acrescentar muito aqui para esse diálogo aqui. queria cumprimentar, primeiramente, o deputado Cleitinho, em nome dele, as demais autoridades presentes, queria cumprimentar os cidadãos aqui presentes, que vieram defender os interesses dos municípios de vocês aqui. Eu vejo que existem alguns interesses aqui que são um pouco contraditórios. Eu não sei, não conheço o edital, não sei de onde começa a manutenção dessa rodovia, se ela começa do trivo, que divide a estrada 424 com a entrada para Vespasiano, dali para frente, ou se ela pega no início da pista que começa cá na saída da Pedro I. Se, num caso, é 26 quilômetros, com mais 8, seria um 34. Não se sabe se quem pedagiar, quem privatizar, for responsável, vai também manter essa outra parte de 8 quilômetros por conta deles. Porque foi dado exemplo aqui da Fernão Dias, que é uma rodovia que foi entregue quase que pronta, porque ela tinha muita manutenção para fazer, aumento de pista na saída de Belo Horizonte aqui, ela agora vai até São Joaquim de Bicas em três faixas de cada lado, a pista norte e a pista sul. A 0,50, que foi feita apenas um pedaço pequeno de duplicação entre Juatuba e Matheus Leme, o restante está tudo a desejar a não ser apenas as limpezas. Mas o que eu acho que 51 quilômetros de estrada é um pedaço muito pequeno para uma resposta tão grande de um setor industrial aonde vai precisar de ser pedagiado. Eu acho que é desnecessário um pedágio numa estrada aonde o Estado com incentivo à melhoria da estrada, ele pode arrecadar muito mais com o tributo do que com o pedágio. E esse pedágio necessariamente não vem para os corpos do Estado, esse pedágio vai para o bolso de quem está mantendo a estrada. A única coisa que ele tem é a economia da manutenção da estrada. Quando a gente fala de valor de pedágio, eu assustei com o valor de 20 centavos por quilômetro se dividir para 26 os de Pedro Leopoldo. É muito caro. Se você pegar a rodovia Fernão Dias, são 570 quilômetros que têm grande melhoria, são 18,60 que dá 3,2 centavos por quilômetro rodado. Um veículo hoje roda com a média de um carro econômico de 25 centavos ou até um pouco mais ou um pouco menos de gasolina. Ele vai pagar 20. Então, você vai dobrar a despesa de todos os usuários dessa via que necessitam de estar em Belo Horizonte ou na cidade vizinha, quem vai para lá ou de quem vem para cá, que é o caso que foi citado dos estudantes. Então, acho que tem que ser muito bem pensado porque você tem numa rodovia igual a Fernão Dias, você tem médico, paramédico, guincho, carro de apoio, uma estrutura fantástica por 3,2 centavos por quilômetro. Como é que vocês vão pagar 20 centavos de uma rodovia que o trânsito é uma parte de trânsito pesado, é escoamento de carga, é insumo que a capital precisa e ninguém viu ainda que esse insumo vai encarecer. Quem vai pagar esse pedaço é a população, deputado. Então, a minha contribuição aqui, eu não tenho legitimidade para estar falando para o Pedro Leopoldo, para o Matosinhos, embora no passado nós ajudamos a cidade de Matosinhos, mas eu quero contribuir com o deputado que vocês é que vão dar essa autorização, cobra ou não cobra. Então, acho que entre as duas partes, eu acho que para o Estado o melhor é não cobrar, é não ter pedágio, é investir e buscar um retorno de industrialização para o município e para a região, porque o retorno é muitas vezes maior. Eu estou vindo aqui de grandes fábricas, ali são fábricas de cimento que abastecem não só a região metropolitana, mas abastecem o Estado e o país. Você vê carregas do Paraná buscando cimento em Minas. Então, eu acho que isso tem uma contribuição muito pequena para o Estado, é ínfimo a privatização da rodovia, em contrapartida ao tributo que pode ser gerado. Eu acho que isso pode ser calculado de modo diferente, ter uma mesa mais bem montada, trazendo o que tem hoje de arrecadação, o que pode ser arrecadado amanhã com o desenvolvimento industrial e qual é a diferença disso, qual é a vantagem para o Estado. Já disseram aqui que o Zema é um investidor, como a gente já sabe que é, mas ele tem que ter essa cabeça que ele tem os secretários. Então, ele também precisa de entender que, se ele fizer isso, ele pode estar prejudicando e até matando a possibilidade de crescimento dessa região. Ele vai diminuir a geração de emprego, cada desempregado tem um custo para o Estado, ele vai diminuir a possibilidade de crescimento e desenvolvimento econômico da região. Então, eu entendo que, nesse momento, o que precisa ser feito é um estudo. O que é mais viável? O pedágio? Bom, se for o pedágio, então, que ele tem que ser dentro de um parâmetro de 3 a 4 centavos por quilômetro, não pode ser mais do que isso. Onde quer que seja a praça de pedágio, eu acredito que, para ir para o aeroporto na 010, jamais vai ser concedido isso, porque já existe um acordo da região de Confins onde as empresas que implantaram, tem um documento e uma segurança jurídica para isso. Então, não vai ser colocado. Isso pode ser derrubado juridicamente. Se ele for em outra região, onde quer que seja, o custo do pedágio é caro, pelo que eu estou vendo aqui. Então, a minha contribuição, que pode ser para eles, eu estou fazendo para o senhor deputado, para que o senhor tenha melhor colocação e que o senhor possa estar fazendo uma avaliação melhor e me coloque à disposição. Quero agradecer a todos a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Eu quero que o senhor fale o seu nome completo, só para registrar. É Saulo Miranda. Saulo Miranda. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Final da audiência. Você quer uma parte? Sim. Fique à vontade. Obrigado, deputado Cleitinho. Eu gostaria só de solicitar, até eu ouvir que o Winter está ali fora, se ele puder, porque ele fez uma afirmação aqui, eu gostaria que ele, só para a gente poder prestar o esclarecimento, está bom, senhor Winter? Não, não menti, está? Então, assim, vamos deixar muito claro aqui, porque a secretaria, eu, eu sou um servidor público, conversado de carreira do Estado, a gente está aqui respeitosamente ouvindo, justamente, porque a gente quer escutar, a gente quer ouvir os anseios da população, para daí a gente tomar nossas decisões. Eu não menti, está ok? Por que eu não menti? E aí está todo mundo aqui para não me deixar, justamente, mentir de que a licitação, ela está em andamento desde o ano passado. os lances já foram dados pelas empresas, a gente não vai fazer um edital novo, não vai demorar seis meses para fazer a licitação, porque ela já está em andamento. A questão é, existe um eliminado do TCE, isso foi falado aqui, e eliminado do TCE, está suspendendo o processo licitatório. Tão logo ele decida, e vamos supor que ele decida por não, por dar continuidade ao processo licitatório. Basta abrir os envelopes e ver quem vai ser a empresa vencedora. Então, a gente trata tudo com muita seriedade aqui, e aí, o deputado Cleitinho, gostaria só de fazer essa ressalva aqui, porque não tem ninguém aqui para mentir, não. A gente está aqui com um trabalho sério para poder prestar esclarecimentos e colocar todas as informações à disposição de todos vocês. Tudo que vocês falaram, teve falas até, inclusive, de que, ah, não tive essa informação de dentro do DR, não, está lá, está lá no site. Tudo. Isso, todos esses 21 slides que o senhor colocou aqui, e o outro, a outra pessoa falou, está lá, está publicado, porque a gente trabalha com transparência, e a gente não tem medo de colocar as informações, justamente porque a crítica, ela é muito bem-vinda, quando ela vem para somar. Então, só para deixar isso claro, o processo, ele já vem em andamento, ele está suspenso, mas, em caso de o Tribunal de Contas falar que vai dar continuidade, enfim, os argumentos lá que foram apresentados, forem dados, não forem acolhidos, basta abrir os envelopes que estão lá na Secretaria, os envelopes que foram dados, dos lances foram dados pelas empresas. Obviamente, a gente vai escutar e avaliar, refletir em cima de tudo o que foi falado aqui. E só um esclarecimento de informação também que foi falada, a tarifa é de 11 centavos por quilômetro, não de 20 centavos por quilômetro, só porque, para prestar esclarecimento, a gente não está defendendo, nem criticando, a gente só está informando, eu acho que esse é o objetivo aqui da Secretaria, e, no mais, basta entrar no site ou quem quiser marcar uma audiência lá na Secretaria, a gente está à disposição, o deputado Cleitinho já esteve lá, se eu não me engano, umas quatro vezes. Então, nenhum parlamentar não é recebido lá, todos são igualmente recebidos e, enfim, a gente está sempre à disposição. Obrigado. Eu agradeço. Sim. Doutor, eu cometi uma indelicadeza aqui, até sem querer, no momento da minha fala eu não reparei que o doutor Rubens, e ele foi embora, doutor Rubens, eu não vi que o senhor estava aqui atrás, era para agradecer a participação do senhor na elaboração do relatório técnico, o senhor foi extremamente importante, era só para agradecer o senhor, eu não vi que o senhor estava aqui, perdão. Obrigado. Vice-prefeito, quer uma parte? Deputado, eu gostaria até de falar aqui, porque, no dia que nós fomos lá com a, nós fomos, não, o oficial de justiça, foi lá na cidade administrativa para impedir até a aceitação dessas propostas, não é, doutor Cristiano? Estava lá o doutor Cristiano, o prefeito Marião, o Diego, estavam lá os amigos de Gilberto Daldares, todos aqui praticamente estavam lá na hora, então, ele desobedeceu uma ordem jurídica que não era nem para ter recebido essas propostas de concessão. Então, o senhor me desculpa, doutor Calixto, que ele infringiu para mim naquele momento a lei, porque o oficial de justiça chegou lá com documento falando que era para parar tudo e o ex-secretário, doutor Maurílio Varadares, ele disse que era para poder dar continuidade e receber. Então, ele não tinha nem autonomia no meu ponto de vista naquele momento, Cleitinho, para poder receber aquelas propostas ali. Então, ele voltou com respeito com todos que estão sentados aqui, que a maioria estava lá naquele momento, para poder receber essas pastas de participação das empresas para poder fazer a licitação. O senhor me perdoa aqui que eu estava presente naquele momento com todos aqui e ele infringiu esse momento. Então, o que acontece? Mais uma vez, eu acredito que o governo tem que ter um olhar muito cauteloso e muito atencioso com todos que estão aqui, porque naquele momento ele tinha feito, só reprisando o senhor aqui, a audiência pública em Pedro Leopoldo falava que qual é a audiência ou se é a audiência, ele ia tocar o barco, quando o Diego se sentiu ofendido, não foi pelo senhor, porque o dia que o senhor esteve na cidade, eu soube que o senhor esteve lá no Ministério Público, eu fui encontrar com vocês, porque o pessoal não estava conseguindo falar com o prefeito. Então, eu me coloquei à disposição ao Ministério Público para eu poder ir lá e levar até o prefeito. No momento que eu fui para o Ministério Público, o senhor foi para a prefeitura, mas o Diego, ele não foi ouvido mesmo, não. Não pelos vocês, só, mas por imprudência do Murilo Varadares. Agora, eu acredito que o deputado Cleitinho, quanto o deputado Ender, que estava aqui, e o deputado Dalmo Ribeiro, o deputado João Leite, que está na outra comissão das ferrovias, e com todos os deputados, Antônio Carlos Arantes, com todos aqueles que participaram, eu tenho certeza que vocês têm condição de poder nos ajudar, ajudar o vetor norte, porque o nosso deputado está discutindo, como eu disse, é como levar as empresas para poder dar emprego para o nosso povo. Como o senhor disse, aqui bem frisado, que o governo só, ele não dá o emprego, é o empresário, mas, ainda mais com o pedágio, aí é que a gente acaba de sepultar a nossa população. Muito obrigado, senhor. Pepe do Calixto, eu quero, então, somente, já que nós falamos aqui em todo momento de estar ouvindo, de estar dialogando e de estar discutindo com a população questões pertinentes ao pedágio, o processo ainda não foi, não é um ato jurídico perfeito, ele ainda passa, vai passar para uma fase ainda de apresentação de propostas, que as propostas foram entregues, mas não foram apresentadas. Então, o que eu sugeriria, e eu queria que levasse essa ideia, eu acredito que é, será de consciência de todos aqui, que a lei de licitações e tanto a lei de concessões permite, no qual a gente faça novas audiências públicas, ela permite, e isso a gente, o Estado pode sim, não limitar o edital, para não precisar, como bem você disse, para ter outros seis meses para estar elaborando algo diferente de um novo edital, mas sim trazer à luz e conhecimento da população, audiências públicas, que sejam audiências que permitam o diálogo, porque eu digo que nós tivemos três audiências públicas, uma delas foi em Sete Lagoas, a população de Sete Lagoas, ela tem um... ela é favorável diante da questão da 040, aí é uma notoriedade deles, e em Matosinhos, a reunião foi bastante tumultuada, e em Pedro Leopoldo, ela praticamente não existiu, porque foi tanto tumulto e tanta falta de traquejo por parte do secretário à época que não permitiu sequer que houvesse uma discussão mais aprofundada e mais lúdica junto com a população e junto ao Estado, para que possamos estar trazendo aí um consenso em relação a tudo que está sendo proposto. E eu sugiro, eu quero que leve ao secretário essa proposta aí, e eu acredito que a Assembleia terá aí, nas suas notas taquigráficas, e solicito, deputado, que o senhor requeira que faça dessa forma, que leve isso ao conhecimento do secretário também, para que possamos aí discutir isso de forma democrática, de forma lúdica e de forma participativa, como não foi feito. Isso aí é uma sugestão que eu estou dando, porque a gente não sabe também, porque amanhã o Tribunal de Contas pode tão somente ir lá e revogar o edital e não haver mais licitação, que é a proposta dos municípios, que foi feita dessa forma, não é, Cristiano? Dentro da manifestação com o município, da impugnação que os municípios fizeram, juntamente com a ação civil pública, proposta do Ministério Público. Porém, também, nós corremos o risco que haja também no julgamento do mérito do edital, que ele está cumprindo com todas as questões legais, e pode prosseguir. E, nisso aí, nós todos vamos sofrer de forma e amargar novamente a questão do pedágio da forma como foi proposto. Então, acho que a gente retomar essas discussões é algo que eu acho de sabedoria única por parte do Estado, se assim acatar. Só isso. Obrigado. Eu acho que não sei onde está o microfone sem fio, porque tinha mais dois querendo falar ali, que estavam na plateia, mas cadê ele? O nome completo, novamente, e o Carlos. Eu estou vendo aqui falar em democracia, e a democracia abriga entre os políticos para ter democracia. É um secretário que não dá democracia para um deputado, que nem para um vereador, nem para um prefeito. Eu acho que essas audiências públicas que não são deliberativas, que passaram a ser deliberativas e não consultivas. Consultiva vale a força, é o que aconteceu em Pedro Poulo. Então, eu não sei onde está essa lei que fala que ela é consultiva e passa a ser deliberativa. se não sair com a deliberação dessa audiência pública, que não siga para frente, está certo? Tem que chegar em um acordo, de alguma forma, nem que tenha que ir para juízo para poder fechar esse acordo. Então, democracia é muito relativa. Então, vamos parar com isso. Eu acho que tem que ter força do lado de cá também. E, até falando mais um detalhe, está tendo uma PEC aí pelo Dalmo Ribeiro, a PEC 034-2019, que está trazendo para o Legislativo o poder deliberativo das concessões na região da Grande Belo Horizonte. Foi votar na CCJ, está seguindo, mas isso não vai nos alcançar, porque isso vai levar um ano, dois anos. E o Zema tem pressa. Então, duas coisas. É a questão deliberativa, que eu acho que a gente tem que ter poder de deliberar e não simplesmente ser consultado e não aceitar a consulta. Obrigado. Acho que é o Inter que está querendo falar, mas ele saiu, ele não está aqui mais. Então, pode finalizar. Agradeço a todos os presentes aqui na audiência pública, finalizo a audiência e estamos à disposição. Muito obrigado. e aí e aí Obrigado.